Mas tem americano que é apaixonado por brasileiro, ama a nossa cultura, tanto que assim, quando você ouve, ah, é porque americano não quer brasileiro nos Estados Unidos. É mentira, ele quer você aqui, tanto que ele criou o Green Card, mas ele quer a pessoa que vem colaborar com o país, ou financeiramente, ou com o seu conhecimento, artistas como vocês, assim, eles adoram a área da saúde lá, para quem é da área da saúde aqui, eles querem os brasileiros da área da saúde lá. Sim, vai ter o vídeo, o achismos maravilhoso, mas eu preciso agradecer demais quem está comigo aqui, incentivando o projeto a continuar e melhorar. Insider, muito obrigado pela parceria. Renovamos com o Insider, estamos aqui agradecendo. Insider, para quem não sabe, é roupa com tecnologia. Você pega a camiseta, põe no corpo, o que acontece? Ela desamassa. Você pega a cueca, põe aqui, o que acontece? Não fica entrando, não fica dando aquela laciada, né? Você põe a meia, você não escorrega, não forma suorzinho. É roupa com tecnologia e eu estou dando um presente para vocês, meus queridos achisters, que eu estou criando esse termo. Seguinte, aqui embaixo na descrição do vídeo, mauricio12 é o cupom de desconto para você utilizar até o final do ano. Aí tem o que? Dia dos Pais, tem Natal, já garante tudo. Quem sabe ano que vem a gente vai fazer um outro cupom, mas nesse momento é esse. Um abraço, tchau, tchau. E aí, senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos. Esse sim. Esse é, sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre o seu futuro. Muita gente está querendo sair do Brasil, morar nos Estados Unidos. Principalmente, né? Principalmente. Portugal também, viu? Portugal também porque daí não precisa falar inglês, né? Pois é. A gente vai falar isso com Dudo Orlando. Adorei o nome. Olá. Dudo Orlando. Tudo bem, Duda? Tudo bem. O Orlando, eu imagino que seja uma alcunha. É. Se o seu sobrano for Orlando e você mora em Orlando, caralho, é Deus. Eu sei demais, né? Mas não é. É que o meu nome é tão estranho que ninguém entendia o meu nome. Aí eu tive que pegar um apelido que ficou Duda e Orlando porque eu morava lá. Sim, vai ficar mais fácil. Tipo Carlos Ator. Carlos Ator. Caralho. É, legal. Marcelo Huber. Maurício Lisboa. Maurício Lisboa. Olha, infelizmente, tem muita gente que está buscando... Infelizmente não. Felizmente, né? Muita gente está buscando oportunidades lá fora, tal, nos Estados Unidos. E a Duda, ela vai falar sobre todos esses temas, como consegue... Não vou falar só dessas coisas burocráticas. Histórias engraçadas de turista que fez cagada. Que mais gente vai perguntar aqui. Ah, se dá pra viver legal lá mesmo, né? Mas são as diferenças dos Estados Unidos com o Brasil. Muita curiosidade. E acreditei, tem machismos, então não vai ser tão besta. Ah, aqui embaixo, na timeline, você consegue já passar a parte que você quer ver. Às vezes você fala, essa parte está chata, Maurício, eu quero ir pra frente. Põe aqui o dedinho aqui, ó. Você põe o seu mouse, vai pra frente. E a gente está dividido, né, exatamente por temas. E se você está ao vivo agora, ou seja, toda segunda e quinta-feira às 11 horas da manhã, você está vendo que a gente está também interagindo, né, Marcos? Exato, exato. Por isso que a gente está escrevendo agora, jugular. 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 Leveu a palavra jugular para a gente estar ao vivo, conversando com vocês e jogando insights maravilhosos. Maravilhosos. Posso ir? Pode começar. Primeira pergunta, pra começar a porrada assim. Você está quanto tempo lá? Começar a porrada da merda? Eu estou há sete anos. Sete anos e você virou tipo uma espécie de guia do brasileiro que vai tentar a vida lá fora. Isso. Eu criei um canal e eu falava muito assim pra minha família, né? Como era morar nos Estados Unidos, como que era Orlando, Disney. Era uma intranet. É, exatamente. Você falava pra eles só. Pra eles. E aí um parente seu desavisado falou, vou compartilhar pro mundo. Foi. E aí começou. E aí a galera que quer morar, que quer viver mesmo o sonho americano. Que, na verdade, o sonho americano é diferente pra cada um, né? E as pessoas se iludem com esse sonho. Então é disso que eu queria falar com você. A gente já falou sobre ilusão. A ilusão do sonho americano. É, porque tem muito... O que eu vi durante muito tempo? Sempre quando tem crise, aparece as do Orlando. Sempre. Tem crise e aparece. Ah, porque aqui ó. O Honda Fit aqui é mil dólares. Exato. Aí no Brasil é 150 mil. É um absurdo. No TikTok tem vários caras. Tipo, 50 dólares pra capinar um terreno. Pô, eu sou Uber aqui e ganho 90 mil reais. É, é. Eu moro nessa fazenda. É, é isso. Tem muito isso que você poderia dizer que é falso? Como é que é a vida real de um brasileiro que vai pra lá? Cara, tem muito isso. E a grande maioria que vai, vai achando que é isso que vem na internet, né? Eu vejo muita gente, assim, até de Orlando, dos Estados Unidos no geral, que fala, galera, vem porque aqui você vai ficar rico, aqui você tem como ter uma mansão em uma semana. É assim, né? Eu já ouvi pessoas falando assim, olha, vem que eu sou Uber e eu ganho 15 pau por mês. Eu falei, eu quero ser Uber, pelo amor de Deus. Mas pra 15 mil dólares ou 15 mil reais? Dólares. Mentira. Dólares. Então o cara é dono da Uber. Não, mas é isso. E assim, as pessoas acreditam. E assim, eu acreditaria também morando aqui, vendo o pessoal com número, que você acha que é uma credibilidade, mas não, é mentira, gente. Assim, primeiro que pra ser Uber lá, você precisa ter o Social Security, que é um documento como se fosse o nosso CPF aqui e que você só tem se você tem, deu entrada num visto de permanência, porque tem vários tipos de visto. Mas você tem um visto permanente, você tem o Green Card, o Social Security, aí você pode trabalhar. O que acontece é que tem várias mafiazinhas lá. Assim, a gente fala do jeitinho brasileiro, mas lá tem um pouquinho assim de, também. Tem um jeitinho brasileiro em Orlando, é outro jeitinho. É outro jeitinho, que são pessoas que, assim, criam contas, vendem o número do Social pra você. Esse é o Brasilzão. É, mas não é só Brasil não, tem os hispanos lá, alguns americanos, a gente generaliza, né, que o nosso povo faz coisa errada, mas, gente, não é só o nosso povo. É o latino em geral. Eu não vejo um finlandês atravessando o vermelho. É, mas americano também. O primeiro golpe que eu levei nos Estados Unidos foi com o americano. Como é que foi esse primeiro golpe? Cara, a gente... Porque ele falou pra você vir pra cá que você ganha 15 mil dólares. É, 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 vem pro Brasil. É, 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 vem pro Brasil. Não, não, foi assim, a gente foi pros Estados Unidos que a gente, a ideia era ser estudante. Só que a gente não tinha noção do que que era um visto de estudante e o que era um status de estudante, que é totalmente diferente. Quando você tem um visto de estudante, você tira o visto no Brasil. E aí, o que que é bom ter o visto de estudante? Você vai pra estudar, nas férias você volta, você não é um prisioneiro, assim, do país. Então, você vive como estudante lá e pode voltar pro seu país. Quando a gente foi lá, a gente foi pesquisar as escolas pra entender como é que funcionava e encontramos um escritório de advocacia americano que todo mundo falava, não faz nada com o brasileiro. Você pisa lá, essa é a primeira frase que você vai ouvir de brasileiro. Olha, Maurício, não faça nada com o brasileiro. Uau, o brasileiro, ele não ajuda o brasileiro. É, mega hipocrisia, porque o cara é brasileiro e ele te fala isso. E aí, me deram o contato de um advogado americano, hispano, de um escritório americano. E a gente foi lá. E o cara pediu os documentos, não, eu vou fazer o visto de vocês, vai lá na escola, pega o documento X. E a gente fez tudo o que ele mandou. Só que a nossa ideia e o que ele tava falando era que a gente ia dar entrada, íamos voltar pro Brasil, organizar a nossa vida... E depois ir pra lá. E depois ir pra lá. E você falou, já tô aqui. Já tô aqui. Aí, faltando duas, três semanas pra gente voltar, a gente foi lá no escritório, falar que tava tudo certo, que a gente ia voltar pro Brasil e que depois a gente voltaria. Ele falou assim, olha, mas você não pode sair dos Estados Unidos. A gente, como assim? Não, porque você tem o status de estudante, você não tem um vício de estudante. Eu falei, em que momento você esqueceu de falar isso pra mim? Que, olha, você não vai voltar mais pro seu país. E foi isso, a gente teve que tomar uma decisão de volta pro Brasil, perde todo o dinheiro que a gente investiu. E outra, americano é assim, ele vai te dar a chance que você quer de estudar lá. Se você jogar essa chance embora, ele vai falar assim, então eu vou dar pra uma outra pessoa. Então, se eu jogasse a minha chance que eles deram lá, vou voltar pro Brasil de qualquer forma, e lá eu dou a entrada no visto, a chance de ser negada é muito grande. Entendi, então aproveitou que você tá lá, já faz tudo, mexe o sapo. Já tá, é. Mas me ajuda a entender, vamos lá, tem muito jovem assistindo, jovem. Eu sou o Maurício, eu quero morar, tô com a ideia de morar, vou fazer uma pergunta pra mim. Eu tô querendo morar em Los Angeles, por exemplo, ou Orlando, que é onde você mora. Cara, estamos em junho, quero janeiro estar lá. Eu consigo? Consegue. Existe assim, vários, são muitos vistos, né? Tem os vistos de permanência, que é o que vai te dar algo em cara, e aquele que, ó, eu vou pra fazer um show, ficar lá duas, três semanas e volto. E você pode dar entrada nesse visto. Artista tem o visto ó, que você pode fazer de habilidades, né? Habilidades especiais, né? Só que ele te dá um tempo lá pra trabalhar e voltar. Agora tem os vistos de trabalho, por exemplo, o EB3, é um visto de trabalho. Você vai lá trabalhar, então, assim, ele vai pegar todo o seu histórico, você precisa de alguém que vai te contratar lá, pra que você possa ir legalmente. Existe um processo, existe outros EB, você, no caso de artista, tem um EB2NW, que é um visto de trabalhador, mas que não precisa de um contratante. Tipo, você é tão bom no que você faz, você é tão... Aí, Maurício! ...terrado no que você faz. Chupa, Sartre. EB2NW, irmão. EB2NW. É o visto do momento dos brasileiros, porque você não precisa ninguém te contratar. Você é bom o suficiente. Eu só tô no meu ponto de eu fazer o que eu quis. É o visto do Rafinha, hoje, por exemplo. Vemos, né? Eu não tenho essa informação. Ah, então é. Mas, assim, a gente, é difícil pegar esse tipo de visto, porque o cara tá, Silas está assistindo aqui agora e falando, tá, mas eu não tenho, eu não sou, você fazia malabares com uma bola. Eu consigo ir pra lá? Como que ele conseguiria ir? Como que um jovem de 20 anos conseguiria ir pros Estados Unidos? Assim, o ideal é ter um advogado de imigração que não seja o que eu fui no começo, de preferência. Ou seja, um golpista, né? Né? Porque, assim, ele vai analisar o seu currículo em várias coisas, né? Então, assim, eu não achava que eu tinha um currículo bom pra ter um voluntário. Eu nunca achei que eu tinha. E, pelo contrário, eu tive uma empresa americana que quis o meu currículo e me contratou. Então, assim, tem que, cada caso é um caso. Agora, assim, o cara quer ir lá pra entender do país, ai, não tenho currículo, nunca fiz nada. Hoje tem o EB3, que é de trabalho, que é o que eu tenho, mas pra pessoas que não têm habilidades, que não têm uma profissão. Eu. O Marcão. O Marcão não tem nenhuma habilidade. Também não precisa apoiar ele também, né? É, tá bom. O cara fica... O Marcão não tem nenhuma habilidade. Eu não tenho mesmo, né? Ele chega lá e fica parado três meses olhando pro metrô. Morgan Freeman! É isso, Marcão lá. E aí, você teria que ir lá, né? Você tem que dar entrada num visto de estudante pra você entender. E aí... Lá. 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 Você não pode fazer o visto de estudante daqui. Você pode, você pode fazer. Se você for com o visto de estudante daqui pra lá, não tem problema. Você pode mudar o seu visto tendo lá. Entendi. É assim, o legal de ir com o visto de estudante é que você vai e volta. Você não fica preso. Entendi. Quando você muda o status, você tá lá. Você não pode voltar de maneira alguma. Só se você trocar o seu visto lá por um visto permanente, que vai te dar essa possibilidade de estar aqui. Cara, mas é estranho. Quer dizer, o cara, ele vai pra lá pra estudar, ele chega sem visto. Ele vai como férias. Ele fala que eu sabia, eu vou fazer um curso de agronomia. Sei lá. Aí ele entra, ele ganha um visto de estudante a partir do momento que ele entra e matricula-se numa faculdade. É mais ou menos isso? É. Ele não vai ganhar visto. Ele vai ter o status de estudante. Entendi. E aí ele pode... Hoje, o que você faz? Por exemplo, fui lá de turista. Ah, tô curtindo aqui, quero ficar mais. Você pode estender o seu visto de turista. Porque o americano viu... Quanto tempo dura, desculpa, interrupção. Quanto tempo dura, geralmente, o visto de turista? O visto de turista é seis meses. É o que você pode ficar legalmente no país. Quer dizer, entendi. Mas aí eu não posso trabalhar. Não pode trabalhar. Eu não posso vender... Nada. Chapeiro do McDonald's. Nada. E americano, eles são super quadrados mesmo, assim. Eles têm, assim, se esse copo tá aqui e você põe aqui, eles já ficam super perturbados. Tem que ser do jeitinho assim. E eles são dessa forma. Então, se você tá indo lá pra turistar, você é turista. Você não pode fazer mais nada. Ai, mas eu trabalho pela internet, vou ficar os seis meses trabalhando lá. Se eles souberem que você tá indo de turista e que você vai trabalhar com a empresa, eles não vão achar legal. Porque, peraí, Maurício, você tá vindo aqui no meu país turistar. Então, você vai ser turista. Eles são muito, assim. Mas a realidade hoje é que 80% dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos trabalham de forma ilegal. Caceta. É muita gente. Eu tenho uma teoria sobre esses caras. O cara que é turista ilegal é o brasileiro que deixa de ser brasileiro. Porque ele vive educado. Porque ele não pode errar. Se ele erra, se ele passa um semáforo vermelho... Ah, se ele toma uma... O cara vem lá... Então, ele é um brasileiro que tá... Olá, com licença. Ele é um brasileiro finlandês. É. Quem é aqui, não sei o que. Ele não grita. Ele quer gritar. Uhul! Ele não grita. Porque ele sabe que é... Quem é esse cara aqui? É meio isso. O brasileiro que é ilegal, ele é o brasileiro mais correto que tem. Ou não? É. É meu achismo. É achismo. É? Erramo. Ele toca o puteiro? Sim. Não. Eu acho que tem mais cuidado, sim, com algumas coisas. Então, por exemplo, hoje, a maior... O pessoal que é deportado, a grande maioria é no trânsito. Porque bebe, bate carro, meu, tá deportado. Né? Então, existe muito isso. Mas, assim, em questão de convivência, ele é brasileiro. Não, sim. Mas, assim, você falou que 80% dos brasileiros que trabalham lá trabalham de homem legal. Por quê? Porque o cara foi lá como férias, né? Fala lá, vou lá, férias. Aí ele pegou um trampo de lavador de prato, sei lá, tô dando exemplo. E aí ele... O cara contrata ele mesmo, ele não tendo a possibilidade de ter esse visto? A maioria não fica com o visto de turista. Então, a grande maioria, nesse caso, ele dá extensão e depois entra com o status de estudante. Porque, ok, ele tá estudando. Se ele bater o carro, aconteceu alguma coisa, ele tá estudando. Ele não tá fazendo nada de errado. O problema é se pegar ele trabalhando, né? Entendeu? Então, ok, ele tá lá estudando, mas se ele bater o carro, ele não vai ser deportado por isso. Estudante bate carro, né? Estudante bate carro, né? Tá, mas depende. Estudante tem seis meses, ele tem que estar dentro desse prazo. Não, turista é seis meses. Ah, entendi. Estudante, você pode ser estudante nos Estados Unidos a vida inteira. Caralho! A vida inteira. É um cara muito aprendizado. Famosa brecha da lei, né? É, exatamente. Mas o que que acontece? Por quatro anos você pode estudar inglês. Que os Estados Unidos entendem que quatro anos é o tempo hábil que você tem pra ter o idioma. Depois disso, não dá pra você querer fazer inglês. Você vai fazer uma faculdade. Então, aí você pode sair do inglês pra faculdade. E aí você vai fazer a faculdade. Depois você pode fazer um doutorado, um mestrado. Ah, pode ler. A vida inteira estudando. Você é um eterno aprendiz. É, aí o que não pode, nesse período todo de estudo, trabalhar. Entendi. E aí como é que você vai viver num país? Tá, mas se o cara tá lá, estudou, vê uma oportunidade pra ele, ele consegue fazer um visto de trabalho lá dentro? Sim, porque se a empresa contratar, ela vai dar entrada no visto pra você. Então, mas qual empresa tá afim de fazer isso, né? Talvez seja esse o problema. O cara tá falando, esse cara corta muita batata pra poder... É, eu acho que só umas empresas maiores, assim, ou não? É, empresas maiores. Empresas, assim, ou de habilidades específicas. Tipo, quero um advogado. Gosto de você como um designer. Às vezes um criativo que tem a visão mais... Mas um cara que tem um trabalho mais braçal, digamos assim, ele vai... Eu imagino, meu achismo leva a querer que o empresário, ele vai querer contratar um cara que tá regularizado do que um brasileiro que chegou lá e falou, eu corto batatas. Ou não. É, eles vão ter essa preferência porque, assim, pra você contratar alguém e dar o documento pra essa pessoa, a empresa tem que tá super saudável financeiramente. Ela tem que, no final do ano, comprovar que ela mantém toda a empresa e tem como pagar esse funcionário. É uma treta pra empresa. E não é assim, ele não escolhe quanto ele vai te pagar. Por exemplo, um gerente de marketing, ele lá tem uma tabela. Eu não sei quanto que é mais ou menos, mas é assim, é 63 mil por ano que um gerente de marketing tem que ganhar. Então, essa empresa tem que pagar esse valor pra ele. Ele não pode falar assim, ó, eu vou te contratar lá no papel, mas aqui a gente conversa. Um argentino brasileiro. Não tem isso. É correto, né? É correto. E aí ele tem que te contratar e aí ele tem que provar pros Estados Unidos, por exemplo, o meu visto EB3, que é de trabalho, ele teve que comprovar que não tinha americano que ia fazer o que eu fazia. Tanto que assim, teve, eles tiveram que entrevistar americanos. Nojo. Pra achar, é, e eu falava, meu Deus, agora já acabou, eu não vou ser contratada. Então assim, só que ele, é exatamente isso, a empresa entendeu que o que eu tinha era importante pra eles, eles tentaram contratar americanos pra fazer o que eu ia fazer, eles não se enquadraram e aí eles me contrataram. Mas pensa, a empresa teve que mostrar pra imigração que a empresa tava super bem e que tava ok pra contratar. Porque é muito, é muito, digamos... Rigoroso, né? Rigoroso. Muito. Qual o perfil do brasileiro que tá lá hoje, assim, você tá falando de Orlando, né? Mas vamos pensar nos Estados Unidos no geral, ou você acha que é diferente, assim, tipo, ah, o cara que tá em Chicago é diferente do cara que tá em Boston, que tá diferente do cara que tá em Orlando, ou é tudo assim, mal, a proporção é meio parecida, o que que você vê? É, eu vejo que assim, hoje, mesclou muito o tipo de brasileiro que procura morar nos Estados Unidos. Há muitos anos atrás, quem morava era assim, quem ia em busca de ganhar dinheiro de qualquer jeito mesmo, que aqui o Brasil não tinha trabalho... Eu entendo, porque o cara fala assim, cara, eu tô na merda. Eu posso estar na merda em Cuiabá ou posso estar na merda em Orlando, né? Então, tá em Orlando, né? Ganhar em dólar. É isso, esse era o cara dos anos 90 que ia pra lá. É, que não tinha nada aqui e queria ir em busca desse sonho americano de ganhar em dólar. Hoje, já mesclou muito, tem muita gente indo pra lá, que tem muito dinheiro aqui, que tá bem aqui, mas que não quer mais viver no país e que tem dinheiro pra investir fora. Então, hoje, a gente tá vendo grandes investidores mudando, não é mais só aquela pessoa em busca, ai, meu Deus, eu preciso mudar porque aqui não dá mais, eu tenho que ir atrás de alguma alternativa pra viver. Não é mais isso, é uma mescla mesmo, né? Tudo dá, mas eu tenho um achismo muito interessante que eu quero bater com você. Porque, cara, eu já fui algumas vezes pros Estados Unidos, inclusive, essa última vez que eu fui agora pra Los Angeles, fui fazer show, a gente tava falando aqui antes de começar, a carência do brasileiro. Porque, cara, fui fazer show em Los Angeles, eu juro, foi lá eu, Murilo Couto, Cambota, a gente foi fazer show. Uma galera, né? Cara, eu juro, parecia que a gente era o Gustavo Lima, sei lá, a Anitta, dos dois, pra não dar merda. E foi um show assim, cara, qualquer coisa tava muito bom. E eu entendi uma carência de brasileiro. E o meu achismo leva a crer que o brasileiro odeia brasileiro, tá? Sou eu. A gente ama aqui. Ah, Marcão, tá aqui o Betinho. Meus amigos. Chega lá, eu não quero encontrar brasileiro. Um, porque eu quero aprender uma língua diferente, então eu não quero ficar convivendo com a Duda. Porra, a Duda vai ficar falando em português aqui, eu quero aprender com o americano, com o iraniano que tá aqui e tal. E dois, tem um preconceito do tipo assim, cara, eu já tô aqui, eu não quero resgatar o que eu tinha lá. Eu quero viver uma nova fase. E aí quando aparece um idiota como eu pra falar piadas brasileiras, é quase como uma epifania. É quase como uma volta à quinta série B, que ele não vive há muito tempo lá. Faz sentido o que eu tô falando? Faz. Na verdade, assim, eu vou até falar o que aconteceu quando você foi pra Orlando, né? Há quatro anos atrás, a gente tava assim, a gente fica carente do país. Tem, tem, tem os dois, né? Tem aquele brasileiro que tem ódio do Brasil, odeia brasileiro, foi lá, casou com o americano, tem documento, e ele se sente americano. Esse cara é chato. Esse cara é chato. Ele acha que ele de verdade é superior a todo mundo. Ele é um New Yorker. É, não. Eu já conversei com um brasileiro que falava assim, mas Duda, você vai tá lá? Ah, eles nem documento tem. Aí eu olhava assim, eu falei, mas você lembra quando você não tinha também? Só que esse cara, esse cara é aquele cara que se confunde português com inglês. Ah, eu tô muito tempo lá. Nossa, eu tava so awesome. Ah, eu tô muito time lá. É o supla. É. É o supla, é o supla. Não o supla daqui, o supla de lá. Ah, mas esse negócio de esquecer, não é porque a pessoa fala só inglês, não. É porque tem palavras que deixa de falar por muitos anos. Não entendo, não entendo. E tem palavras novas que surgem. É. Tipo, vão deletar você. Delete o sujeito da gente e tal. É. Então tem esses dois públicos. Aquele que odeia e aquele que tá lá, mas ama o Brasil. Não vê a família há anos, que tá naquele caso que entrou. Saudade do feijão. Do feijão. Ó, eu vou voltar pro Orlando rolando, porque desde quando eu cheguei aqui, eu só tô comendo. Eu só quero comer. Porque a nossa comida é muito boa. E aí tem esse pessoal que é carente. Quando a gente soube que você ia pra Orlando, a comunidade super falou, assim, a gente mandava WhatsApp. Meu Deus, o Maurício tá vindo porque a gente queria ouvir coisas do nosso país. E aí o fato de um brasileiro tá lá, famoso, falando do nosso país, a gente rindo com coisas que só a gente brasileira entende, porque às vezes a gente vai contar uma piada nossa pro americano. Meu filho, que tem nove anos, foi pra lá com dois. A gente conta umas coisas pra ele super engraçado. Ele fica olhando, assim, tipo... Ai, mamãe. Nem entende. Não entendo. Não tem a referência. Ou ele conta uma piada que pra ele é mó engraçado e a gente fica assim... Nossa, não tem nada a ver pra mim. Nada a ver. E não é por causa do idioma, é a cultura que ele vive, né? Sim, sim. Então, tem isso. Então, a gente queria alguém que contasse uma piada e que a gente entendesse. Então, mas o que eu achei estranho foi, quando eu fui nas duas ocasiões fazer show lá, na verdade, fui em mais ocasiões. Eu descobri, tipo, Boston, por exemplo, o trabalho braçal, uma galera que foi lá pra, porra, trabalho restaurante, fudido e tal. Orlando, eu senti uma galera mais, isso daí que você tá falando. Já em Los Angeles, é um cara mais jovem. Que tá indo... É, fazer, porra, trabalhar com comunicação e tal. Mas, ambos casos, né? Todos esses casos, a galera parece que não se encontrava. Quase como... Eu achei até curioso. Porque se eu sou brasileiro, minha opinião, tá? Minha visão, eu sou um comunicador. A primeira coisa que eu faria era juntar essa galera pra criar uma parada meio que, quase que, tipo, porra, igual o que os judeus fazem. Quando eu vejo os judeus, por que que os judeus duram séculos? Porque os caras são... Comunidade... Inclusive, a gente trouxe aqui o André Lache, ele falou disso. Ele falou, a galera odeia o judeu, porque o judeu há muito tempo é uma comunidade dentro de uma outra comunidade. Então, vai dando merda nos países, vai dando merda nas culturas e os judeus vão, porra, conseguindo. Então, o judeu indica o médico judeu que indica o cara do mercado judeu e eles ficam muito próximos. E super funciona, né? A gente tem uma coisa que você falou, tipo, não, esse cara é brasileiro, não vai lá, não. Você não acha isso meio ruim? Porque, cara, eu tenho uma... Não sei, eu tô um pouco descrente do meu povo agora, do Brasil, que a gente virou politizado e polarizado. Então, a gente tá assim, ah, você é bolsonarista, eu sou lulista, eu sou lulista, eu sou bolsonarista, eu sou lulista, a gente se odeia e tal. Lá nos Estados Unidos é mesmo assim? Tipo, vocês não conseguem ter contatos com brasileiros e existe uma repulsa de brasileiros onde só o Brazilian Day é o momento onde vocês se encontram? Como que é o dia a dia de um brasileiro lá? Eu acho que depende muito da região que a pessoa vai. Assim, Orlando, quando a gente chegou lá, a gente não tinha, não sabia onde encontrar os brasileiros. Aí você descobre, assim, uma região onde eles se encontram, tem evento. Hoje, é difícil pra mim, às vezes, entender que eu não estou no Brasil. De tanto brasileiro que reúne, que tá junto, existe. Ah, mas tem essa reunião. Tem essa reunião. Quando a gente chegou lá, e aí eu comecei a fazer o Facebook, eu fazia live, na época, no Facebook. E aí eu comecei a ver muita gente chegando lá, meio perdida, e mandava mensagem. Ô, Duda, eu vi que você fez um vídeo tal, meu, eu não sei onde eu comer, me ajuda, tal. Aí eu falei assim, meu, tem um negócio aí que dá pra gente fazer, porque não tinha na época. E aí eu criei um grupo chamado Recomendem Orlando. Que na época eu nem sabia o que ia ser. Mas ele acabou sendo encontros de brasileiros que queriam empreender no país, ou queria conhecer alguém. E a gente começou a fazer, assim, um encontro por semana. O primeiro encontro que eu fiz, a gente nem era conhecido lá, e nem conhecia muita gente, mas o primeiro encontro que eu fiz pra 20 pessoas, apareceu 190. E eu falei, cara, olha a carência do pessoal de querer estar perto, porque... Mas a carência talvez tenha a ver com o fato de eles não me encontrarem brasileiros há muito tempo. Há muito tempo. E poderiam encontrar. E toda terça podia ir na tua casa. É, mas... E não só isso. E gente que acabou de chegar e não sabe o que fazer. Cheguei aqui, e agora? Com quem que eu vou me comunicar? Então, um pouco egoísta. Será que não é uma coisa meio, tipo assim, tô perdido, preciso da Duda. Obrigado, Duda, já rompeu meu elaborado. Beijo. Existe, né? Existe, existe. Mas assim, acabou que com isso a gente começou a criar quase que um business, né? Porque começou a ter reuniões uma vez por semana, depois duas vezes por semana, a gente alugou um lugar pra fazer isso, e aí ficou assim, todos os dias praticamente. Então, mas seria esse business de brasileiros que não estão consolidados, é mais ou menos isso que acontece? É, que acabou de chegar... A gente percebe isso, assim, que o brasileiro... É legal porque eu acho que esse achismo, a gente podia falar bastante, obviamente, vai falar da coisa da cultura e tal, de... Não da cultura, da dificuldade e tal, mas a gente tá falando também de cultura. Porque a gente consegue observar como é que é o brasileiro numa situação de merda. Eu acho que a gente seria um povo muito melhor se a gente não fosse tão individualista. E me dá uma leve impressão que a gente é bem individualista. Eu senti isso quando acabou meu show lá no Left Factory, lá em Los Angeles, acabou meu show, cara, o que tinha... Eu saí do teatro lá, né? Eu abri a portinha assim. Tinha uma massa de brasileiros que não se conheciam. Quase que adulando qualquer um que saísse dali. Do te porra, brasileiro... E eu comecei a conversar com os caras e todo mundo ouvindo e tal. Eu falei, cara, por que vocês não se reúnem e tal? E me deu a impressão que é cada um possível brasileiro. Mas o que eles falaram? O que você perguntou isso? O que eles falaram? Ah, não, porque eu tô resolvendo o meu negócio. Ah, que legal. Seria legal, seria legal. É, vamos marcar. Vamos marcar. E parece que a gente é amigo por conveniência. É. Assim, tem duas situações lá. E uma é muito triste. Porque, assim, tem pessoas que não têm documento, mas que ferra a outra pessoa que não tem documento de denúncia. Então, assim, ah, eu vendo bolo... Que isso, cara. Eu vendo potinho de bolo. Ah, fulano chegou agora e quer vender potinho de bolo. Ah, não. Vai lá e denuncia. Fulano está trabalhando ilegal. Isso existe. Esse é o verdadeiro. Ó, eu vou te falar um negócio. Esse é o verdadeiro também, mas... Eu acho que é. Eu vou te falar por quê. A gente entende quem é cada um na situação de merda. Com certeza. Ok. E o nosso povo, ele é um povo muito parceiro em alguns momentos e muito pau no cu em outros. Essa é a minha visão. Você acha que o brasileiro é o amigo de festa? Não. Eu acho que depende muito do brasileiro. Mas, assim, a gente numa situação... É muito legal esse papo que a gente vai abrindo a cabeça. Eu acho que numa situação de estamos bem, a gente é muito legal. A gente ajuda. A gente aproxima. A gente, sei lá, tenta ajudar. Ah, mas agora, quando está todo mundo meio na merda, a gente é... Um pisa em cima do outro. Ah, tipo, o cara está se afogando, quer afogar o outro para não respirar. Ele pisa no cara para conseguir pegar... Não tem uma organização. Não sei se... É óbvio que eu estou generalizando, mas é a visão que eu vejo. Não é todos, mas existe. Ótimo, tem muita gente legal. Mas, assim, é a visão que eu vejo. Tipo, de todos os caras que eu conversei que moravam lá fora, eu estive em Las Vegas uma vez. E a primeira coisa que eu fui gravar lá o Las Vegas Real, até com o Felipe Neto. Ah, foi. E eu tinha uma coisa meio assim, cara, não sai com esse cara não, que esse cara é filha da puta. E o filha da puta era brasileiro. Sempre era um brasileiro... Ah, esse cara... Fala no outro brasileiro. Tipo, eu tenho transporte aqui de Manhattan. Sei lá. Então, eu não quero que um outro brasileiro tenha o transporte de Manhattan. Eu sou o dono do transporte de Manhattan. Eu sou o cara que cozinha batata em Boston. Eu não quero outro brasileiro cozinhando batata em Boston. Parece máfia, né? Não, e existe. Tanto que, assim, é muito fácil ele ferrar a pessoa e acabar com o problema que ele tem com uma ligação para a imigração. Ó, fulano está trabalhando ilegal. E a pessoa, muitas vezes, a pessoa não é legal. E existe. Eu acho que, assim, é uma mistura de pessoas que não estão nem aí para o brasileiro. E tem muito assim... Eu me ferrei quando mudei para cá. Por que que esse que acabou de chegar não vai passar pelo que eu passei? Mas tu vê isso que o Maurício está falando em outras nacionalidades? Por exemplo, os indianos nos Estados Unidos se ajudam ou também não se ajudam? Se ajudam. Lógico se ajudam. Super se ajudam. Sabe por que que se ajudam? Eu vou te falar por quê. É só você ver aqui. Comunidade Armênia no Brasil. Acabou. Os caras se ajudam. Puta, pode crer. Lá não tem uma comunidade brasileira. A comunidade brasileira me dá um achismo que é uma coisa para a festa. Tem um Brazilian Day, mas não tem o tipo... Cara, você está fazendo um trabalho muito legal. Talvez pela sua forma de lidar com a cultura do tipo... Brasileiro, vamos se juntar e tal. Mas no fundo, no fundo, é muito difícil você transformar brasileiros em uma nação fora daqui. Sabe o que acontece muito lá? Tem o meu grupo, mas eu vejo que em Orlando tem muita gente que faz grupo, se ajuda. Tem muito evento lá para juntar brasileiro. Mas o que acontece, e aí é o que as pessoas têm que entender, é a realidade dos Estados Unidos. A pessoa, às vezes, não marca de encontrar, porque não é igual aqui. Ah, vamos sair sábado, domingo, tem o fim de semana. Não existe isso. A pessoa trabalha de segunda a segunda para conseguir pagar a conta. Isso eu entendo. Agora, eu não entendo eu querer ferrar o cara porque ele... É isso que eu não sei se um armênio faria aqui. Não sei se um judeu faria, não sei se um italiano faria. Não conheço, é achismo. Mas isso é triste de ver que a gente, na hora H, a gente prejudica mais do que... De vez ele indicar o Carlão, ele indica o Brad. É tipo isso. É tipo isso. É tipo isso. É quase como se ele não confiasse nele próprio. Nele próprio. Não é engraçado eu falar assim para você, Maurício, não vai fazer nada com brasileiro, porque brasileiro não presta. Só que eu sou brasileira, então eu estou falando que eu também não presto, né? Não faça comigo. Você te conhece, então você... Será essa a síndrome do vira-lata? Pronto. É uma boa pergunta. O quão vira-lata é um brasileiro lá fora? Quanto que você vê isso? Do tipo... Oh, I love this mayonnaise. É uma maionese que tem no Brasil. I love Hellmann's. Nossa, meu... Olha essa praça. Devia ter umas dessas no Brasil. Meu, olha esse Big Mac. É bem melhor. Olha esse pedido. Nossa, é muito mais legal do que tem no Brasil. Tem muito disso. Tem muito disso. E eu acho que é muito das pessoas que estão há mais tempo e que se legalizaram, porque assim, é engraçado. Antes de morar lá, eu não tinha ideia de como ter o green card é algo assim... Meu Deus. Empoderante. Eu não tinha noção. Eu nem sabia o que era green card. Eu não sabia que eu ia mudar de status de visa de estudante. Eu não tinha noção. Quando você chega lá, você vê que assim, a pessoa que tem green card é a pessoa que tem green card. Quem já é cidadão americano, oh, é cidadão americano. E quem não tem, fica com aquele desejo de ter aquilo. Só que esse negócio de pisar na cabeça de quem não tem é, infelizmente, muito visível. São, assim, eventos para pessoas que são legais no país. É quase como... O green card foi o primeiro NFT. É tipo assim, eu tenho esse NFT. NFT, eu posso entrar nessas festas e você não. Estato social. Exatamente. Me explica o que é o green card. O green card, ele é diferente de um visto, né? Ele é... Você... É isso que eu estou falando? O green card, você é um cidadão americano. Não é um cidadão. É, no meio do caminho, é assim. Tem os vistos, né? Que é visto de trabalho, visto de estudante, visto de investidor. Tem milhões de vistos. Os vistos de permanência te dá o green card. Que é... O green card é ele mesmo. É um cartão verde. Que é assim, ó, posso entrar no país, posso sair do país. A hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Só que ele te dá algumas responsabilidades. Por exemplo, eu tenho o green card e eu não posso ficar mais de seis meses fora dos Estados Unidos no ano. Porque ele entende assim, ô Dunia, eu acabei de te dar o green card. O que você está querendo ir para o Brasil? Então, eu vou dar para quem dá valor a isso. Então, tem isso. Então, o green card é o meio do caminho. Você pode trabalhar, você pode estudar. Votar. Você não pode votar. Você não é americano nesse ponto. Você vai ser americano ainda, é. Você vai ser americano quando você tira a cidadania, que é depois de cinco anos do green card. Então, eu tirei. Aí, agora, a gente vai dar entrada para a cidadania. Aí, você vai poder votar nos Obama da vida. Aí, pode votar. Tipo, uma analogia, só para entender bem. O cara é um jogador de futebol. Aí, ele tem o green card. Ele não pode jogar na seleção americana. Mas, se ele é cidadão americano, ele pode ser convocado. Sim, porque ele é cidadão. Ele sempre vai para o futebol. Cidadão. Ah, eu adoro, né? Eu adoro futebol. Essa analogia. Posso fazer uma perguntinha? Agora, eu não sei dizer se a federação aceita. Você cagou. Você cagou. Ah, eu caguei? Ah, mas é só uma analogia. Eu não acho que algum jogador brasileiro está com o sonho de ser convocado pela seleção americana. Tá ligado? Não sei. Não sei. É, mas só pode ser. Fala, faz a sua pergunta. Quais empregos... Hoje eu, Marcão, não sei nada. Estou indo para o Brasil. Estou indo para os Estados Unidos. Quais empregos que tem para mim lá que tu fala, pô, isso aí tu vai conseguir. Na verdade, eu vou refazer essa pergunta. Refaz, porque tu é melhor que eu. Não. Onde os brasileiros mais estão empregados nos Estados Unidos? Qual que é a maior busca, assim? O que o brasileiro é nos Estados Unidos? Porque aqui o cara é advogado. Aqui o cara é, porra, me formei em jornalismo, não sei o quê. Para onde ele vai lá. Tudo bem que você vai falar, depende do caso, mas uma proporção. Assim, sem falar de vistos. Porque quando você tira o visto, você vai trabalhar no que você deu entrada. Então, acabou de chegar lá. Construção civil. Ah, é? Tem muito brasileiro na construção civil? Muito. Pedreirão. Pedreiro. E são os que ganham bem, né? É mesmo. É porque assim, quando você entra, você, com tudo, você vai ser helper de alguém. Você vai ajudar alguém. Tanto na construção, na faxina, restaurante. É basicamente isso. E a Outlet. A Outlet eles contratam também mesmo quem não tem documento. Então, são esses. A galera que trabalha na construção civil, quando ele vai ajudar, ele vai ganhar em torno, assim, de 100 dólares o dia. Quando o cara... 3 mil dólares o mês. É. Quando o cara, ele é o líder, ele que manda na galera, ele que contrata o empreiteiro. Ele que tem o maquinário tudo, esse cara vai tirar quase mil dólares por dia, dependendo da obra que ele tá, 800 dólares. Caraca, velho. Só que aí é que tá. Aí eu tô falando isso pra vocês, então, vamos todo mundo lá, ser pedreiro. Ser amiga. Não é assim que funciona. Isso não vai acontecer da noite pro dia. Você tem que conquistar, você tem que entender lá como funciona. Obras lá é diferente daqui. Mesmo que você trabalha com isso aqui, tudo é muito diferente. A forma de construção, lá eles têm muito maquinário que aqui nem existe. Tudo é por processo. Então, vem o cara que vai fazer o chão, aí ele vai embora. Aí vem o cara que vai fazer a parede, aí ele vai embora. O cara que vai fazer o... É tudo padronizadinho, assim. Inclusive, até falar uma coisa que eu tenho um achismo, assim, que me dá a impressão que ninguém trabalha tão bem quanto um brasileiro. Porque é um achismo que eu tenho, exatamente por ter muito processo, é o cara que faz a parede. Qual que é a sua função? Eu faço paredes, só que ele não sabe fazer chão. E o brasileiro me dá a impressão que é um cara que faz chão, parede, fim de semana, dorme no trabalho. Corrige o cara do teto, né? Corrige o cara do teto. É isso? É isso. E uma coisa muito engraçada que eu vejo lá é que, assim, a gente é uma raça muito, muito da hora. Porque, assim, você chega lá, você nunca foi pedeiro. Aí o cara chega e fala assim, meu, eu preciso de alguém que faça o teto. Eu faço. A pessoa nem sabe como fazer. Eu conheço um monte de gente que não faz ideia. Aí você vê ele lá no celular no YouTube, como fazer uma parede. E o cara fica lá e ele faz a parede. O americano não sabe fazer isso. Eu não sei fazer parede. E ele não vai fazer a parede. Eu só sei fazer chão. Não, só chão. E uma coisa assim, meu, por que tem tanta brasileira lá trabalhando sem estar legal? Será que os americanos não sabem? Porque trabalham bem e não vai tirar o cara. Porque trabalham bem e porque o americano não vai fazer aquilo. Agora, na pandemia, teve um... Eu esqueci o nome do que foi o evento, mas, assim, foi uma demissão em massa de americano. Os americanos se demitiram. Porque eles viram que, na pandemia, eu posso trabalhar de casa. Fazer um TikTok. Fazer um TikTok. Posso fazer isso. Não preciso morar lá na neve, passando frio. Eu posso ir lá na Disney, fica lá trabalhando de casa, ganhando um salário maior porque tem estados que pagam mais, pagando as contas numa cidade que o custo de vida é menor e na internet. Então, se demitiram. E aí, eles não tinham trabalhadores. Sabe o que é você chegar num restaurante gigante e, assim, não ter ninguém e você tá numa fila enorme porque não tem atendente, não tem cozinheiro? Eu vi isso lá. O McDonald's tava oferecendo uma puta grana pra você trabalhar lá, tipo, pra... Não, ele tava oferecendo 50 dólares só pra você ir na entrevista. Eu vi isso. Caraca, eles tão precisando mesmo. Eu nunca vi em sete anos vaga de emprego em português. Nunca. Você agora, tipo, vai na Ross e tá lá, precisa de funcionário. Tá escrito em inglês, espanhol e português. Porque, assim, meu, vem quem precisa trabalhar. Então, a gente pode dizer que tá rolando oportunidades aí. Tá. Só que, assim, americano, ele quer, lógico, ele quer alguém que vai estar legalmente, porque Ross, por exemplo, só vai contratar se você tiver documento. Ross é o quê? É tipo uma CEA. Ross é o paraíso dos brasileiros. É um lugar onde tem várias marcas. Um outlet. É, é. Só que são, assim, são produtos que já passaram do... Ah, entendi, entendi. E aí, tá lá pra venda. Então, tem a etiqueta da loja. Por exemplo, a calça na loja custa 110. Na Ross custa 10. É tipo assim, é... Tipo, porque já passou a coleção, essas coisas. Já passou a coleção. O americano fala, esse botão não é mais meu. E o brasileiro fala, pô, 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 eu tô querendo ir na Ross, cara. É, gente, Ross, Marshall, são grandes lojas que trabalham com multimarcas. Michael Kors, a minha bolsa, inclusive, é de lá. E é muito mais barato, né? É, é. Tanto que você vê, o brasileiro, quando vai pros Estados Unidos, ele parece um outlet. Ele tá aqui, Adidas, aqui é Puma, aqui é... Pra caralho. Ele é um outlet. É, é, é. Ele vai andando pra lá e pra cá com várias roupas. Entendi. Então, assim, eu achei que você ia falar que o Uber ia ser um grande emprego de brasileiro. E não é tanto, né? Então, ele é um grande emprego desde que você tenha o social. Né? Porque, assim, se você não tem, você não pode. E aí vai ter... É mais trampo do que ser um construtor civil. É o quê? É mais trampo, mais trabalho do que um construtor civil. Que basta você chegar ali como construtor civil, não vai chegar. Mas é o que você falou, o cara viu no YouTube, ele foi lá, ele aprende. Pra Uber tem que ter uma documentação. Você tem que ter uma habilitação, você tem que ter uma cidadania, sei lá, é meio que isso? É, você precisa ter... Se você tiver o social, o green car, por exemplo, você já pode ser Uber. Você tem um green car pra ser Uber. Sim. Entendi. E aí você vê na internet. Vem pra cá, você pode ser Uber e ganhar 10 mil por mês. Mas a pessoa não fala, ó, 10 mil, se você trabalhar de segunda a segunda, em grandes metrópoles como Nova York, você não vai conseguir isso da noite pro dia, né? E você tem que ter documento pra isso. Ninguém fala, assim, o processo que é difícil, né? Assim, falando tudo. Então, você... Tem gente que fala, você me desanimou. Eu não vou mais. Eu falei, eu não tô desanimando. Você não quer dinheiro fácil. Eu não... Nada é fácil. Tudo é um processo. E uma coisa assim, pra gente que já mora no... Vai, vocês que moram no Brasil, já é difícil você mudar de carreira, fazer uma coisa diferente? Você estando no seu país, você tendo a sua faculdade. Imagina chegar num país que lá a sua faculdade não vale. Você vai ter que fazer uma... Você vai ter que ou validar, revalidar o seu diploma, ou vai ter que trabalhar de outra coisa. Você falou, né, de advogados que moram lá. Eu conheço engenheiros mecatrônicos, aqueles caras aqui, brilhantes, super, né? Que aqui ganhava muito dinheiro, que lá limpar o chão da casa das pessoas, é... Você vê isso? Todos os dias. Não é algo assim. Eu conheci a primeira vez que eu fui comprar um carro, é quando eu mudei, assim. Aí tinha um cara super bacana, ele limpando o chão lá. E aí a menina chamou ele, olha, quebrou aqui meu computador. Ele foi lá, mexeu o computador, ia lá limpando o chão. E aí ele começou a puxar assunto com a gente, né? Ah, você é brasileiro, chegou quando e tal? E ele era engenheiro, o cara era ferrado, assim, trabalhava numa mega empresa aqui e tava lá limpando o chão. E eu falei, por que que você tá aqui? Volta pro Brasil! E qual foi a resposta dele? De jeito nenhum, eu prefiro limpar o chão, mas dormir em paz todos os dias, ter qualidade com a minha família, poder sair na rua com o celular e não ser assaltado. Você tá falando que o Orlando é meio que um Uber, né, de brasileiro, tipo assim... O Orlando... Fica no Uber hoje em dia, eu era médico. É, tipo isso. Eu era médico. Esse é bom demais, né? Eu era um grande cantor, viu? Eu era um grande cantor, agora eu tô aqui na churrascaria, mas tô muito mais feliz. Gente, mas é isso que acontece muito, é super normal. É que você falou uma coisa que eu achei curioso, tem muita gente que vai pra lá por conta da grana, né, que assim, é o cara que não tem muita oportunidade aqui, ele fala, irmão, oportunidade por oportunidade eu vou lá. Eu vou pra lá. E tem a galera da segurança, que é uma galera que foi sequestrada, teve um assalto e tal, que ele desencana, desencanta do Brasil e ele vai buscar uma oportunidade lá. Você me falou uma coisa que eu achei interessante, que é os brasileiros anti-brasileiros por conta dos hábitos. Mas qual que é a visão do americano para o brasileiro? Que a gente vive no carnaval, assim, não é a maioria, mas muitos deles acham que o Brasil se resume mesmo em carnaval. E, assim, quando eu mudei, eu lembro que eu fiquei tão ofendida que um americano fez assim, ele olhou pra minha cara e olhou pra baixo, ele me mediu e falou assim, hum, então samba. Como se eu fosse falar com ele e começar a samba. Nossa, que... Sério. E não foi uma vez, foi algumas vezes, assim, nossa, então... E quando eu falo assim, eu sou uma pessoa que gosta do carnaval porque é o feriado, é o prolongado e eu vou pra um lugar sem barulho, sabe assim? Você também, eu vou pra Petrópolis. É, sabe? Inclusive, eu acho que o brasileiro que tá lá não gosta de carnaval, por isso que ele tá lá. Porque o cara que é viciado em carnaval fala, não vou perder, não é o carnaval. Não, o cara que tá lá em fevereiro, nevando, é porque ele não gosta de carnaval. Ele odeia carnaval. E, assim, eles acham que ele parecia que eu era um E.T., falando que eu não ia... Você nunca desfilou? É meu achismo, eu acho que a culpa é um pouco nossa. A gente expõe muito isso. Não tô falando que o cara também tem que chegar e passar a mão na bunda da mulher. Mas eu acho que a gente leva pra fora uma visão que... Cara, vamos lá, a gente é baseado no exterior. Mas eu não... Mas então, vamos lá. Vamos lá. Quando eu falo de alemão... Pra você, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um cara frio. Porque, de alguma maneira, foi estereotipado isso pra gente. Eu nunca morei na Alemanha e nem você. Mas o que a gente acha que o alemão vai ser um cara... Ai, blá, blá. Porque você viu a Segunda Guerra Mundial, que documentário. Então você fala, ai, blá, blá, blá. Você fala, é isso. Isso é Alemanha pra mim. Quando você fala da Suécia... Porra, tu imagina o quê? Mulheres loiras. Acabou. Porque teve muito filme pornô. Mas tem um outro lado, quer ver? Minha cunhada... Você fala o quê? A Erikson. Minha cunhada mora em Los Angeles. Ela ficou doente e foi no hospital. Daí tem que preencher a fichinha. O marido dela é americano. Ela botou a cor dela branca. E ele falou, não, não. Tu é brasileira. Você não é branca. E isso é doido. Eu fiquei assim... Nenhum brasileiro lá é considerado branco. É isso mesmo? Existe essa coisa do tipo... Não, você é brasileiro. Você não é branco. Você é latino. É, existe isso. Assim, da cor... Não, eu nunca presenciei isso. Mas o fato da gente ser latino é essa divisão. Eles conseguem? Porque você não tem... Assim, pra mim, você não tem uma aparência latina. Porque você é loura e tal. Você é sueca. É, mas o americano nem consegue olhar pra você e falar, é brasileiro. É, porque às vezes eu uso o gap. Muito bom. Inclusive, a seleção brasileira devia ter gap. Eu tive o gap, porra. Pra caralho, gap pra caralho. Puta que pariu, os caras só usam gap. Só usam gap. Você quer encontrar brasileiro? Vai na loja da gap. Tem um brasileiro que vai te ajudar. Não precisa de você. O Brazilian Day é a gap. É muito bom, muito bom. É bem que é isso mesmo. Mas, assim, quando eu não tô de gap, eles falam inglês comigo. O meu marido já tem cara de mais latino. Então, chegam nele já falando espanhol. Sim. Né? Então, já tem meio... Que loucura. É, é. Ô, Mal, tem também uma coisa que a gente fala dos brasileiros de trabalho manual, né? Essa coisa mais base da sociedade. Mas tem uns notáveis brasileiros lá também, né? Recentemente, o Miguel Nicoleles foi no Flow, que é um grande pesquisador, chefe de pesquisa em Harvard. Como é que você vê isso? Como é que os americanos veem esses caras notáveis lá e é brasileiro e é chefe de um negócio gigante? Cura do câncer, o caramba. Como é que você recebe isso dos americanos? Recebe isso. É. Eu falei desse negócio do americano olhar e achar que a gente samba. É uma das coisas, né? Existem, sim, uns que acham que a gente é isso. Tem gente que acha que aqui a gente não tem internet. O meu filho, a primeira vez que ele voltou, depois ele... A gente foi, ele tinha dois aninhos. Voltou agora com oito. Ele queria saber onde a gente ia ver macaco, essas coisas, porque é o que os amiguinhos dele acham que a gente mora na floresta. Ele sofre bullying, teu filho? Por ser brasileiro? Não. Não, porque ele foi muito pequeno. Meu filho, assim, a primeira língua... Você foi na Flórida também, né? É. Mas se ele morasse ali no Tennessee, talvez seria um bullyingzinho. É, porque tem os americanos super conservadores e eles não gostam de nada que não seja eles. Existe. Até porque eles vieram nascer nos Estados Unidos. É, não, é. Eles sabem bem a história deles. Não, você sabe, assim, é que... Eu já vou falar dessa parte que você falou dos notáveis, mas assim, eu já presenciei umas coisas com relação a a gente, o fato de ser brasileiro. Eu tenho um amigo que comprou uma casa em Celebration, lá em Orlando. Celebration é a cidade projetada pela Disney. Então, assim, é a queridinha dos americanos. Tudo é muito perfeito na cidade. Você anda na cidade. É onde o... Silvio Santos. Silvio Santos mora. É, é tudo perfeito. E aí, esse meu amigo comprou a primeira casa construída na região. Só que ele é brasileiro. E aí, eles fizeram, os americanos, uma reunião para falar que absurdo que a primeira casa lá era de um brasileiro. E assim, foi muito... Foi um processo para ele comprar essa casa super chato, porque os caras, assim, apontavam a mão que você não é... Sabe, o que essa pessoa está querendo... É um negócio, assim, horroroso. Existem americanos que têm esse preconceito, mas tem os americanos que acham a gente um povo trabalhador, um povo, assim, super amável. A gente é lá... Pode ser visto como malandro. Os americanos olham e falam, ih, lá vem um brasileiro. Então... Tem essa coisa? Tem. Tem, porque, infelizmente, a gente tem um povo que vai para lá para fazer coisa que não é para fazer. Tipo... Que está acostumado. Por exemplo, aqui a gente está no trânsito. Aí tem uma brechinha que dá para você fazer assim e entrar. Cara, isso para eles é um absurdo. Tipo, não é só assim, nossa, olha o que ele fez. Não, é tipo uma falta de respeito gigantesca. Horário. Se você marca lá cinco horas e chega... Eu já perdi consulta, já perdi um monte de... Porque eu cheguei dois minutos atrasado. Jura? Cinco e dois. Aí eu falei assim, mas é cinco e dois. Mas você marcou às cinco. Esse povo não tem comprometimento com o horário, sabe? E para a gente, a gente marca às cinco porque a gente vai chegar às cinco e meia. É assim. Lá não, é horário... Mas eu achei que tinha uma torência de quinze minutos. Alguns lugares, sim. Por exemplo, Orlando, que está acostumado com turismo. Ele é bem mais flexível. Mas você vai para o norte do país. Nova York. Nova York tem alguma região que ele está... É o mundo inteiro, né? Mas você vai para o, sei lá, para o Tennessee. Cara, o Tennessee, vai para o Texas, uns lugares onde está aqueles americanos... Os redneck, né? Não vai deixar você... Primeiro que assim, só o fato de você ser brasileiro e ter atrasado um minuto, já é um motivo de falar assim, é porque você é brasileiro. Então, a gente vai com a nossa cultura lá, que aqui é tudo muito mais tolerável, e lá não é. E aí, eles sentem isso. Ah, porque brasileiro chega tarde, então porque ele é folgado, né? Então, aí começam essas coisas. Mas tem americano que é apaixonado por brasileiro. Ama a nossa cultura. Tanto que assim, quando você ouve, ah, é porque americano não quer brasileiro nos Estados Unidos. É mentira, ele quer você aqui. Tanto que ele criou o Green Card. Mas ele quer a pessoa que vem colaborar com o país. Ou financeiramente, ou com o seu conhecimento. Artistas como vocês, assim. Eles adoram a área da saúde lá. Para quem é da área da saúde aqui, eles querem os brasileiros da área da saúde lá. Falando nisso, na área da saúde. Sempre há aquela questão que fala que o Brasil tem o SUS, que nenhum americano, que as pessoas não fazem ideia como que é, graças ao SUS, que o brasileiro tem, não reclama do SUS. Quais são as coisas ruins, né? Eu imagino que a saúde você vai falar. Mas quais são as coisas ruins que você observou lá nos Estados Unidos, que te dá falta do Brasil sem ser o feijão? Sem ser o feijão. É, sem ser o feijão, porque feijão é uma coisa de gosto. É. Eu queria saber coisas assim que você fala, caraca, aqui... Por exemplo, a inflexibilidade, para mim, é uma coisa ruim. Porque, pô, é normal você atrasar dois minutos. O que mais, assim, que você vê? O que acontece, quando você mora lá, você começa a se adequar a isso e achar bom. Claro. Porque se você atrasa dois minutos, aí a pessoa atrasa mais dois minutos, quando chega a outra pessoa, já é um atraso de uma hora. É 22, é. Então, não tem isso. Tem muita coisa que no começo eu achava horrível, e agora eu falo, caramba... Faz sentido. Faz sentido. Eu tenho uma vizinha. Ai, essa vizinha, eu já passei muito nervoso com ela. Ela é americana e ela trabalha na imigração. Então, a gente não podia fazer nada de errado. Aí, a mãe dela ficou muito doente. E aí, ela... Aí, uma vez, conversando com ela, eu falei assim, não, eu te ajudo. E aí, vem aquele negócio do acolhimento que eles têm muito. Nossa, brasileiro acolhe, ajuda. Eles gostam disso. E aí, eu ia meia-noite e cinco da manhã, todos os dias, trocar a mãe dela, cuidar da mãe dela, que ela não se mexia, sério. Dava banho, dava remédio, tudo. E eu fiz isso por muito tempo. Aí, um dia, eu estava fazendo uma festa em casa. Foram os amigos meus. Aí, um parou em cima da grama, outro parou não sei aonde. Tudo brasileiro, né? De férias e tal. E aí, no final da tarde, quando a gente foi na Rusca, elas não estavam mais lá. Foi tudo guichado. Aí, gente, meu Deus do céu, não acredito, né? Quem que fez isso e tal? E aí, passou. Aí, fui trocar a mãe dela, cinco horas da manhã, estou lá trocando. Aí, ela virou e falou assim, e seus amigos, aprenderam a lição? Aí, eu, do que você está falando? Ela, não, porque onde já se viu, né? Não sabe nem estacionar o carro. Ela que denunciou. E ela falou pra mim. E, na hora, eu não entendi. Eu fiquei super nervosa. Você acha que tem aquela coisa do tipo assim, pô, se eu te ajudei aqui, você podia ter me ajudado aqui? Você pensa, poxa, a gente é amiga, né? Eu pensei, você é minha amiga. Você nunca vai fazer isso. Só que eles têm uma coisa de, assim, de cidadão. Ele é cidadão, então ele cuida do país dele. E é por isso que funcionam as coisas. Você anda na rua, não tem um papel no chão, todas as greminhas bonitinhas. Lógico que, assim, tem lei também. Você tem que manter a ordem. Só que o maior vigilante pra manter a ordem é o seu vizinho. Então, não importa se você é amigo dele. Se você fez errado, é aquela caixinha. Ele não sai da caixinha. Tá errado, então vamos fazer o certo. E ponto. Eu demorei pra entender isso e achar que isso era uma coisa boa, porque eu achava isso ruim. Já achava que ela era uma traíra, como que ela fez isso comigo. E hoje eu entendo que se eu moro num lugar que tudo funciona, é porque eles são assim. Incomoda pra eles a sua flexibilidade ou eles gostam da sua flexibilidade do tipo... Porque eu acho que o brasileiro, ele tem uma coisa do tipo, a gente se vira nos 30, né? Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Acho que na área de trabalho eles gostam. Porque, de novo, a pessoa não sabe fazer a parede, mas ela vai fazer a parede. Ela, ai, não tem fim de semana, não tem... É trabalho, ele vai trabalhar. Eles gostam disso. O que eles não gostam é o que sai, o que não é favorável a eles. Sim. Né, então... Mas, por exemplo, você falou no negócio dos horários e tal. Eu já ouvi falar que americano não tem amizade fora do trabalho. Tipo assim, ah, saiu daqui do trabalho, vamos fazer um churrasco. Ele fala, por quê? É verdade isso daí? É, eles não tem muito desse encontro que a gente faz toda hora, essa necessidade de estar com o brasileiro, de estar fazendo churrasco. Eles não tem muito isso. E tudo que eles fazem, por exemplo, uma festa de aniversário, tem hora de começar e depois de duas horas acabou e acabou. É muito triste. É muito triste. Mano, mas daí é uma tristeza do que... Mas vamos falar pra você. Eu fui pra Sydney, na Austrália. É o primeiro Réveillon do mundo, né? Porque... É, na Austrália já é 2020. Já é 2025 e tal. É, e eu me lembro que eu tava com a Emily, cara, aí tava lá em 3, 2, 1, pá. Eu dei um beijo na Amy, quando eu virei já tava o cara passando o negócio, o rodo. Mas ela inteira. Tipo, já... Caralho, acabou. No Brasil começa 3 da manhã, eu exalto a volta. Claro! 3 da manhã. Só que a gente não tem viaduto, então tem que escolher. Você festa ou viaduto. Porra, cara, que loucura isso. Ou você cheira a lança ou você põe... Ou você põe um túnel. Entendi. É, dá essa impressão. Ô, peraí, tu não deixou ela falar dos notáveis, só quer falar dos brasileiros. Foi a pergunta mais chata da história. Não, pô, é legal, tem brasileiro... Nem ela quer falar. Pô, Gisele Bichut, tá ligado? Nicoleles, tem brasileiros voando nos Estados Unidos. Ela vai falar, eles adoram, pô? Tem. É, eles adoram isso? Não, tem sim, assim, é o que... Eu falei assim, eles têm esse... Eles... Como que fala? Eles têm... Eles reconhecem as pessoas. Ela falou. Independente de ser brasileiro. Ela falou se o cara é arquista, por exemplo, eles dão uma moral. Eles dão, eles dão. Preste atenção no próprio vídeo, irmão. Tá bom. Pô, a galera tá aqui já, porra, me julgando. Você me desculpa aí. Você falou do Brasil, dessa coisa do Brasil ter essa... Esse estereótipo, né? Você tá no país... Não no país, você tá no estado que tem mais imigrantes sul-americanos, eu diria. Que é a Flórida. Tem Miami, tem Orlando, a turma toda. Tem rixa brasileira com algum outro país, assim, que você fala, puta, mano, pode ver chileno, venezuelano, mexicano, argentino. Como é que é a rixa? Não tem, sabia? Eu acho que a maior rixa é a gente com a gente mesmo. Uau. Infelizmente. Porque, assim, eu escuto muito, assim, o pessoal falar, principalmente quando acaba de chegar, assim, né? Nossa, porque você viu o que aquele, sei lá, italiano fez? Uau! Só que o brasileiro fez melhor. E não tem esse uau, sabe? Eu não consigo entender, assim, porque a gente deveria, assim, estar mais perto, se juntar. Ah, igual você falou, tem os países que, hispano, hispano, eles são muito unidos. Muito unidos. É lindo ver, né? E, assim, tem, lógico, assim, brasileiros que se unem, que querem estar perto, mas não é a maioria. Então, você ouve a rádio brasileira, a galera ouve rádio brasileira, fala assim, não, saí do Brasil. Ai, não quero mais ouvir. Sorry, Anita. Tem uma coisa meio assim, do tipo, porque tem rádios brasileiras lá, tem restaurantes brasileiros lá. Restaurante, eu até entendo, porque restaurante tem a ver com paladar. É, e nós temos comida boa. Cultura, né? Embora tenha envolvimento com cultura, o que eu quero dizer é, o cara que tá lá, sei lá, ele assiste Globo, ele assiste, ele fica ouvindo a rádio Brasília, rádio que tem lá, ou não? Não, eu sou americano a partir de hoje. É, algumas pessoas, algumas pessoas, assim, quando eu fui pra lá, eu não assisti essas coisas porque eu queria ter... Você mesmo não assistiu. Eu não, porque eu queria entrar na cultura, sabe? Assim, eu queria não deixar o meu país, não era isso, mas eu queria viver aquilo. Só que depois de um tempo eu falei, pronto, já emergiu, agora vamos assinar. E agora, hoje a gente tem tudo em casa, mesmo porque, assim, o meu filho e a minha filha, a gente só fala português com eles, a música em português, eu quero que eles vivam a cultura do Brasil e conheçam o idioma, porque inglês hoje é a primeira língua dele. Se a gente não ficar em cima, eles perdem o português, né? E, assim, tem muito amiguinho do meu filho que fala assim, que é brasileiro. E não fala nada em português. Que quase não fala português e se vê, assim, amiguinhos novos que acabou de chegar, não quer estar perto. Ah, eles são brasileiros. Da idade do meu filho. Falta uma surra! E o meu filho, assim, ele gosta do português mesmo, ele gosta. Se ele vê que você fala português, ele jamais vai falar inglês com você, jamais. Ele gosta de falar português. E sempre quando chega esses alunos, porque a escola, ele tem, assim, um auxílio para quem é de fora. Ele pega um brasileiro para ajudar as crianças que estão chegando. Então, meu filho sempre está lá ajudando. Os amigos dele, a maioria, assim, é brasileiro, que acabou de chegar. Mas ele tem amiguinhos que chegou, passou da fase de adaptação e está lá. Não quer me falar português, não quer estar com um brasileiro. Existe muito. E, ó, pequenininho, né? Esqueceu a cultura, né, mano? É louco isso. Você vai afundando numa cultura e vai esquecendo a sua raiz, assim, né? É o meu maior cuidado para não esquecer. Até porque o português é uma língua que tem que treinar. É uma língua bem difícil, né? Hoje, se você fala inglês em Orlando e português, você já está na frente dos americanos em tudo. Claro. Porque você tem o português e tem muito brasileiro lá. E você fala português e espanhol, cara, você não fica desempregado. Sim, sim. Então, o nosso... Isso em Orlando, né? Não adianta, talvez, um outro estado... Todo lugar que recebe turista, que tem... Boston, tem muito brasileiro. É um lugar que precisa de gente falando português para ter... É muito brasileiro. Por que que tem tanto lá? Tem espaço, mão de obras? É próximo a Nova York, né? E é uma oportunidade muito grande. Eu fui fazer show em Boston, cara. Foi muito foda. É? A galera lá... E é o brasileiro... É muito curioso isso, né, cara? Tem uns achismos que eu tinha. Eu fiz show pelo mundo todo, assim, né? Stand-up em português e em inglês. Quando eu fui na Broadway fazer com o Rafinha Baços, a gente fez em inglês para a comunidade... Não, em inglês para todo mundo. Para todo mundo. Veio brasileiro. E veio o brasileiro que... Ele é um trabalhador, assim, fodido. Está a fim de ver um brasileiro. É o que você falou. Cara, em Amsterdã para fazer show... Quem que você imagina? Vamos lá. Vai ser o... Em Amsterdã? É. Em Amsterdã. Que vai ver teu show em inglês? Em português. Em português? Tá. Quem que você acha que é o brasileiro que está lá em Amsterdã? Caraca, velho. Que difícil. Eu imagino... Vai pelo óbvio. É, eu imagino que seja igual aos Estados Unidos. Um cara também que pega batente ali, o cara que põe azulejo. É isso mesmo. É que a gente acredita que é o cara maconheiro. Aham, tá. O estudante. E lá foi, tipo assim, muita doméstica que morava em Amsterdã. É uma galera... E é uma galera que está há 40 anos em Amsterdã. Caraca. Sim, é uma galera que nem sabia quem era eu, mas foi lá pela... É o brasileiro. Pelo Fator Brasil. E foi um puta show de absorção. Porra, deve ser muito legal tu morar muito tempo fora e aí você receber aquela cultura de novo. Mas é porque a gente não se junta. Ela falou dos hispânicos, mas é muito curioso isso, né? Os hispânicos, ele tem essa coisa do latino se juntar muito, né? A gente não tem muito isso. Você falou da culinária, acredito que você sente falta do arroz, do feijão, aquela groselha toda que a gente já ouviu muitas vezes. Mas o americano, ele consegue se adaptar à tua culinária? Tipo, eles tentam fazer um brigadeiro e fica bom? Você já viu, assim, tipo, ele tentando fazer uma carne e fica legal? Como é que é isso daí pra vocês? Ou você fala, não, cara... É porque o churrasco do americano é vergonha, né? Deixa claro. Até que agora eu até gosto, assim, mas perde muito pro nosso churrasco. Eles gostam da picanha, eles gostam do churrasco brasileiro e eles tentam fazer. Orlando, assim, tem mercados portugueses que vendem muita coisa do Brasil. Então, é muito mais fácil você estar lá e comer nossa comida. E às vezes você está lá e tem americanos tentando pegar nosso feijão, pegar nosso arroz. Eu acredito que eles tentam. E tem muito americano casado com brasileiro, né? Ah, sim. Muito. Então, eu acho que ele tenta entrar um pouco na nossa cultura. A gente tem uma amiga que é casada com um americano e ele, assim, é porque ele é bem caricato americano. Brancão, olhão, claro, bem assim. Anda de cinto em casa. É. Você também é americano. Só que o jeito dele falar é brasileiro, porque ele gosta tanto da nossa cultura, da nossa comida, que ele sabe mais coisa do Brasil do que a gente. Por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes eu vejo uns caras aqui, uns start-upers, ele fala assim, por que eu não tenho uma brigadeirinha lá em Los Angeles? Obrigado, Iria, meu. E a resposta, pelo que eu acho, é porque, tipo, o paladar deles não é tão doce quanto o nosso. Tem um pouco disso, assim? Você vê, assim, que, tipo, o americano é difícil de gostar das coisas que a gente curte? Meu, eu não acho que é difícil. Eu acho que eles não têm acesso. Porque coxinha. Nossa, abriram um lugar lá em Orlando que é só coxinha. A maioria das pessoas que compram lá é americano. Porque eles acham... E aí eles não colocaram o nome de coxinha porque eles não iam entender. Colocou alguma coisa, frango com massa, eu não sei direito. Chicken noodles. É, alguma coisa. Nada a ver. Sei lá, mas para eles experimentarem. E aí quando eles viram que aquilo é maravilhoso... Cara, só tem americano comendo coxinha. Mas acho que é a falta de conhecimento mesmo, sabe? Entendi. Mas eles gostam da nossa culinária. E agora vamos para aquele assunto que é o assunto que o brasileiro ama. Pira, vira TikTok, essas coisas. Eu queria falar de preço. Porque é isso que gera, talvez, a vontade do cara sair daqui. Muito baseado em economia. Tudo bem que tem gente que, pela segurança e tal. Mas assim, lembrando, não vamos ser irresponsáveis. Daí é uma coisa assim, são as facilidades. Mas para chegar nisso tem muita dificuldade. Porque falar, pô, detergente lá é um dólar. Pô, vou para lá amanhã. Não vai para lá por causa do detergente. Você vai para lá por causa de outros motivos. Mas quanto custa uma... Bem, vai para vários lugares. Uma coisa média, básica, para um brasileiro morar em Orlando. Tipo, moradia, comida, essas coisas todas. O custo de vida. Como é que é o custo de vida de alguém que está chegando lá? Depois da pandemia aumentou muito. Antes você alugava sempre. Bolsonaro. É, sempre é foda. O custo de vida aumentou demais. Antes você alugava um apartamento de um quarto por 1.200, 1.300 dólares. Hoje é dois pau. Antes, 2.000, você alugava uma casa. Não existe mais. É 2.700, então aumentou muito. Cara, desculpa, vou te cortar. Eu vi a melhor piada do mundo do David Chappell quando eu estava nos Estados Unidos. Eu vou fazer a piada, ela é politicamente... Momento piada, Chapéu. Vai. O David Chappell é um comediante negro, deixando claro. E ele falou, cara, os Estados Unidos estão tão na merda que os mendigos estão começando a ficar brancos. É genial, é genial. É genial, é genial. Ele falou, essa piada, eu achei foda pra cá. Não, porque a galera esquece que os Estados Unidos também estão numa merdinha econômica lá, né? É isso que ele quis dizer. Ele falou assim, caralho, todos os pretos já estavam mendigos. Beleza, a gente estava acostumado. Agora os brancos que deixaram esses caras mendigos... Estão colonizando as ruas. Esses caras que deixaram esses caras mendigos agora são mendigos também. Ele falou, caralho, é muito foda. Você vê um cara muito foda, louro, cagando na rua. Tudo é... Pode crer. Porque está meio uma tragédiazinha assim, né? Está virando... Está, aumentou assim, gasolina, mercado, tudo assim. Teve um aumento bem considerável. Então antes você vivia com muito menos, hoje já não. Então assim, vai para um casal que mora num apartamento aí de um ou dois quartos. Vamos fazer as contas aqui. Boa. Você falou dois mil para ficar num quarto, né? É, um mil e setecentos no apartamento de um quarto. Mas assim, existe... Isso é uma pessoa. É, duas pessoas num quarto só. É, não é uma família. Não é uma família. É um casal, vai. Tá, vamos botar dois mil. Dois mil para morar. Mesmo porque assim, se ele tem filho, pela lei, ele tem que ter um quarto para o filho dele. É uma lei? É uma lei. Uau! É, ele não pode assim pegar... Eu não sabia disso. Highlights. Então é uma lei. Então se ele tem uma família, vai ter que ser pelo menos dois quartos. E aí isso pode aumentar, né, os valores. Tá. Vamos botar uma pessoa só para você viajar. Vai, dois mil. Vai, a compra de um carro já com seguro, que segure lá é obrigatório. Que é contra você bater no carro de alguém, cobre terceiros. Isso é obrigatório. Então, um carro legal, uns 400 dólares por mês, incluindo o seguro. A galera faz leasing, né? É, mas lembrando assim, vocês vão ver isso na internet. Ai, tem carro em Orlando, nos Estados Unidos, por 3, 4 dólares. Tem. E carros, às vezes, bons. 4 mil, desculpa. Hot Wheels. Caramba, Hot Wheels. 4 mil dólares um carro. Hot Wheels é 70 centavos. É bem mais barato do que aqui. Mas existe, só que são carros, assim, de leilão. E se a pessoa não trabalha com o carro, é muito arriscado. Porque, diferente do Brasil, que carro é paixão nacional, lá é só um meio de locomoção. E americano é assim, ele usa as coisas até não funcionar mais. Depois, ele joga fora. Tênis, ele vai usar. Tá muito sujo. Ele vai jogar fora. Ele não lava. Ele não vai pegar o tanque e esfregar. Não faz isso. Ele não vai vender. Não vai. É um consumismo muito grande lá. Tanto que, assim, você consegue encontrar, às vezes, geladeira na rua, sofá, televisão. E são coisas que estão funcionando. Em bom estado, sim. Tem uma pessoa que eu conheci, que ele imobiliou a casa toda e ele vivia disso. Ele ia atrás de lixo para vender. Mas, assim, coisa usada. Não que a gente vê, assim, eu pelo menos nunca vi. Mas, assim, de pessoas falarem que vai em lixos de lojas de marca e encontra bolsa, sapato. Eu nunca vi isso. Mas em casa, se eu ficar puxando, eu vou... Mas em casa, sim, na sua rua, né? Essa roupa daqui, por exemplo, dela, é de uma menina americana que jogou fora. Sim, sim, sim. Ela pegou e... Ah, vai bom uso, né? Deixa eu usar, por que não? Vamos continuar no preço, que é o serviço. Vamos lá. É, vamos lá. Então, R$2.000 para morar, R$400 mês para alugar um carro e esse alugue... Comprar, comprar o carro. É para comprar. É, contando já o seguro do carro. Tá, R$400 mês, beleza. Vamos lá. Tipo um Civic R$2.000, R$19, R$18. Aí já é legal. Não, os carros são... É barato as coisas lá. Carro aqui que custa, tipo, R$120.000, você compra lá por R$20.000. Mas dá na mesma, né? É, aí dá na mesma. Mas... R$120.000 é o Onix. Não, mas... Não, puta carro. Ah, entendi, entendi. Caraca, o Onix? É. O Onix da hora é R$120.000. Uau. Então, tamo ferrado mesmo, hein? Vamos lá. Comida. Olha, uns R$400 a R$500 por mês para fazer, assim, uma compra boa. Você consegue fazer cesta básica até com R$50.000. O básico do básico. Então, se você quiser viver no básico, dá para diminuir isso pela metade. Mas, aí você fala do sonho americano. Eu vou lá viver o sonho americano. Para viver o básico do básico, aí não é um sonho americano. Então, é melhor ficar aqui, né? Sim, mas assim, não estou falando para comprar o Picles mais top do mercado. Então, assim, um cara que está indo estudar, ele provavelmente... Uns R$300.000. Vamos botar R$400.000. R$400,00. R$400,00 para o cara comer bem, né? É. Comer bem. Comer bem. Não é? Não vamos para ir no restaurante toda semana, não é? Saúde. Plano de saúde. Tem que ter? Como é que é? Tem uns planos que eles cobrem algumas coisas, assim. De repente, um pronto-socorro machucou um pouquinho ali, fez uma coisa ou outra, quer passar num clínico. Então, você vai gastar aí uns R$200, R$190 por pessoa. Por mês. É, por mês. Mas assim, são coisas básicas, né? A saúde realmente é verdade que é muito caro. Se você quebra um braço, é R$10.000 para você engessar. O meu filho engoliu uma moeda. Meu Deus, Mourinho. É. O meu filho engoliu uma moeda de um centavo. A gente levou ele no hospital, a gente pagou R$2.000 para tirar a chapa dele e o médico falou assim, olha, vai sair quando ele for para o banheiro. Foi a única coisa, dois pau. Então, é muito caro. Quando eles falam assim, ai, mas a saúde aí, existe planos de saúde, existe o Obamacare, que é como se fosse um plano, é um plano do governo, que ele vai analisar quanto você ganha por ano. Então, sei lá, você ganha R$60.000 por ano, ele vai ver quanto desses R$60.000 daria para você pagar de plano de saúde por mês. e ai, ele vai subsidiar uma parte sua. Mano, eu vou falar um negócio para você. Eu queria parabenizar os skatistas que moram... Com certeza, com certeza. Bob Burkowitz fez a mega rampa. É. Ele poderia quebrar um braço toda semana. Sim. Eu acho que tudo que ele ganhava em campeonato, ele deu lá para o Care. Pelo amor de Deus. Tá louco. Dez pau para engessar o braço. É para não arriscar os caras a ficar andando na rua de skate. Maurício, não... Porque, pô, 10k hoje é R$50.000. E é por isso que o brasileiro lá, ele se comporta. É. É uma ofensa do brasileiro. Ei, vamos andar de skate? Não. Fudei, cara, babaca. Não, não vou ficar andando na rua, não. Tá ligado? Eu vou andar assim. Por isso que o americano, ele anda duro. Ele anda reto. Ele anda duro, porque se ele cai, é R$2.000. Com o tuveleira, capacete. Porque ele não dança. No Brasil, não. A gente dança para cá. Porque se cair, o dia aqui é a pélvis. Beleza. Vamos. Sus, caralho. Lá não. O cara é durangão. Mas nós não transarmos hoje. A gente chegou aqui e meu marido falou assim, nossa, eu estava com vontade de jogar futebol e tal, porque lá é difícil. Lógico, R$10.000 o braço. Porra. Porque aí o pessoal fala assim, aí, vamos jogar bola? Meu, amanhã eu vou trabalhar. Se eu trabalhar e machucar alguma coisa, eu não vou ter dinheiro para ir no médico. Então, as pessoas preferem não jogar futebol para não correr o risco de não cair e ter que ir para o hospital. Então, assim, para conseguir juntar um grupo que está lá disposto, ou guerreiro a jogar futebol, não é fácil. Tem que ter a caixinha do futebol para o gesso, né? Para o gesso. Vamos dando caixinha aqui, o primeiro que quebrar usa. Por enquanto, chegamos aqui a R$2,000, R$4,000, R$8,000. Já chegamos aqui, então, a R$3.000. Para começar. Tem mais alguma coisa aqui? Moradia. Gasolina. Gasolina. A gente botou o carro, mas não botou a gasolina, né? Falou, está empurrando? É, não dá. Ó, Orlando é muito distante de tudo e o transporte público lá é péssimo. Quase não existe. É muito ruim. Então, Orlando é um lugar que você precisa ter carro. Se você vai para Nova York, você já não tem gasto com carro e gasolina. Porque o transporte público lá é animal, né? Mas é caro também, né? Então, mas é mais barato do... Você pode tomar uns tiros no metrô? Pode. Mas, está tranquilo. Mas aí é R$10.000, você vai... Já volta lá, tira a bala. Mas assim, alguém que trabalha até perto de casa, porque aí você tem que escolher um lugar perto de uns R$150 por mês. Assim, sendo bem... Tá. Andando bem pouco. O que mais falta aqui, Marcão? Foi saúde, foi comida, foi moradia, foi gasolina. Ajuda nós aí, o que é que você... Internet. Internet, essas coisas de casa. Boa, Gegê. Boa, Gegêzinho. É, o plano de celular com o aparelho, você vai pagar uns R$80 por mês. Que bom, Gegê. Não atrapalha aí, não. Ai. Vou botar R$100. Vou pegar um bom para você, um 5G. Vou botar um bom para você. Vamos lá. Aí, água, internet, luz, tudo esse valor, vai dar aí mais uns R$300 por mês com tudo. Luz. Luz. Luz, vai dar uns R$150 de luz, porque lá, todas as casas têm ar-condicionado central. Sim. E mesmo com o ar-condicionado central, a luz não fica tão alta, né? Ó, a gente está falando um básico, básico legal. Chegamos em R$3.500. Isso é para você viver uma vida básica. Básica. Legal. Lembrando que um salário mínimo, assim, está entre R$2 a R$2,5. Então, as contas... Salário mínimo de? Da Flórida, por exemplo. De quê? Mas construção civil... É, salário mínimo que eu diga é o... O que eles podem pagar mínimo por hora, que é R$10 a hora em Orlando. Que é quanto? R$2 e... R$10 a hora. Não, mas é R$2 e quanto? R$2 e meio. R$2 e meio. R$2 e meio. Você fica devendo R$1.000 por mês, mas não toma tiro. É, não sei também, né? Ah, em cima dessa questão... Boa, porque a gente está dando serviço aqui para os Brasa, né? Top 5... Os Brasa. Ah, porra, eu sou jovem. Top 5 cidade que brasileiro vai e é da hora, assim, para ir, para começar e tal. Puta, muito TikTok top 5. Top 5, você sabe? É, mas eu estou ajudando a Fernanda a postar nossas coisas, né? Orlando. Óbvio. Ô, Deus do céu. Orlando. Houston é um lugar muito bom para... Houston? Houston. Houston é Texas, né? É. Nossa, é muito por causa do basquete, você sabe? É. Mas assim, para quem trabalha com tecnologia lá é muito bom. Tem o Vale do Silício, né? É Califórnia. É Califórnia. É Califórnia. É Califórnia. É. Que tem a Google, Apple, para quem trabalha com essa área é muito bom. Nova York é um lugar muito bom para quem gosta de muvuca, assim. É um lugar que o custo de vida é alto, mas se paga muito bem. Para brasileiro eu indico, assim, começar em lugares que não neva muito, porque viver na neve é muito difícil, né? Não é só aquilo que a gente acha lindo, tudo branquinho, mas viver, acordar todo dia, ter que tirar neve. Muita gente tem que ficar dentro de casa porque é uma vida difícil. Então, tentar evitar lugares assim, mas... Eu falei quantos já? Ah, mas está ótimo. Já falou também. O top 5 foi para a minha conta. Eu fudei o TikTok. Ai, meu Deus, não pode. Ai. Mais duas cidades. Duas cidades. Aí bota aqui, né? Boa, boa. Foi em Boston e... Boston é muito bom. Boston é bom ou bota? Chicago. Chicago é muito bom. Botei duas aí. Chicago é bom para brasileiro, mas não é frio também para caramba? Então é frio, é isso, lá neva muito, então você tem que pensar duas vezes. Eu pegaria os lugares assim, Califórnia é um ótimo lugar, lugares que tem um clima parecido com o nosso para se adaptar. Por isso tem tanto brasileiro na Flórida, porque a Flórida é muito parecida com o Brasil em questão de clima, em questão das pessoas. Tem vezes que eu esqueço que eu estou fora do país, de tanto brasileiro que você encontra. Tem um lugar em Orlando que chama Metro West. Se você quer se sentir no Brasil, você vai para esse lugar. Te roubam. Não. Lá é foda. Lá é foda. Te roubam para caralho. Lá é Bolsonaro. Que é Lula, filha da puta. Se sente no Brasil. Mas você sabe uma coisa que tem lá? É muito assim, que você vê, lá existe furto, muito. Principalmente em Orlando, porque eles sabem que os brasileiros vão lá para gastar muito, pega tudo que compra, põe no porta-malas e para para comprar alguma coisa em outro lugar. A pessoa segue para abrir o porta-malas e rouba tudo. Isso acontece muito. Mas o que é muito difícil acontecer é assalto à mão armada. Porque assim, hoje de 10 carros em Orlando, nos Estados Unidos no geral, de 10, 8 tem arma dentro do carro. Então a pessoa pensa duas vezes antes de ir no seu carro. Aí ó, entramos na política, hein? Ai meu Deus. Não quero nem falar sobre isso, viu? Não entendi, mas a galera lá tem... Tem, tipo, você tem arma, assim, é uma coisa normal? Eu não tenho, porque eu... Mas o meu amigo tem. Mas eu conheço um cara. Tem um amigo meu que tem. Não, eu não tenho, assim, meu marido sempre quis comprar, inclusive, olha que coisa louca. Quando surgiu a pandemia, que aí a gente achou que o mundo ia acabar, eu falei, eu quero comprar uma arma, porque a gente não sabe se alguém vai entrar e tal. Havia um jumbi, né? Meu, não tinha arma pra vender, não tinha munição. Você compra munição no Walmart, no mercado. Não tinha mais. Acabou? Acabou. Sempre assim, quando vai vir furacão, quando algo que o americano acha que pode acontecer, uma catástrofe assim, ele se enche de munição e arma. Então a galera é assim, meio nóia com isso, sabe? Inclusive, precisamos falar sobre os moradores de rua. Em Orlando tem bastante. Pouquíssimo. É, porque eu fui pra Los Angeles, é muito bom quando eu falo isso. É, você tá meio babaca hoje, né? Não é babaca. Aí tá aqueles brasileiros que... Não, é bem babaca. Los Angeles também. Não, não, vamos deixar claro, é bem babaca. É, eu sei, mas eu tô dando uma informação... Mas continua, então não tem problema. Você não tem público, eu tenho o meu público. Claro que você tem. O cara tá mais babaca. É. Não, mas tanto no Salvador quanto no Los Angeles, eu senti muito morador de rua. E é curioso que o morador de rua lá, ele não é pobre, ele é louco. Isso é muito bom, isso é muito bom. É, ele não é pobre, ele não é um cara que... Ele é o cara da guerra lá, ele transa com a Personal Trainer. Sim, sim. Ele soca a Personal Trainer. É, ele é loucão. Ele é maluco, eu tô no Vietnã, ele tá, vai tomar no cu. Ele é uma coisa meio assim... Essa coisa, é porque assim, me dá a impressão que Orlando é uma coisa muito Disney. Eu analiso assim, tipo, Orlando é muito fofo. É muito Barra da Tijuca. Quando você vai pra uns lugares mais centrais, mais downtown, assim, tipo, a coisa é mais pesada e aí é um Estados Unidos diferente do que Orlando. Seria Orlando um oásis dentro dos Estados Unidos? Não, eu acho que assim, tudo que é grande metrópole traz isso. Porque Orlando é uma cidade de interior, né? É de interior. Se você for pra North Carolina, se você for pra os interiores, assim, Miami, você vai já sentir diferença. Se você for pra downtown Orlando, você vai encontrar mendigo na rua. Porque é centro, né? Então, tudo assim. Mas lugares que é bem interiorano é muito parecido com Orlando, não é por causa de Disney. Bem pelo contrário, tem lugares mais, assim, deslumbrantes que Orlando, que não recebe tanto turista e ainda é mais cuidado do que a própria Orlando. Mas tudo que é, assim, mais interior, assim, eles têm muito zelo pelo que é deles, né? Sim, sim. É mais zelo até. É mais zelo. Porque é uma coisa mais, digamos, controlável. É. Porque cidade grande já é uma coisa mais... Fala aí, Marcos. A gente tá falando da arma, mas quanto que custa uma arma, sei lá, um 38 lá nos Estados Unidos? É barato isso ou é um negócio caro? Nada. Nada, tem arma de 200 dólares, 150, 300... E mata igual as outras. Não, Martão. Não. 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 Estados Unidos é diferente. É? Dá um tiro... Machuca. Pra matar, tem que pagar um imposto. Durante... Eu não duvido, viu? Pra dar um tiro... Eu não duvido, eu não duvido, eu não duvido, eu não duvido. Eu uma vez, eu fui convidada pra fazer uma matéria sobre armas nos Estados Unidos. E aí, eu tava falando com uma moça, e aí eu perguntei, ela era hispana, tava há muitos anos nos Estados Unidos, e eu perguntei se ela era a favor de arma, o que que ela achava. E ela abriu a bolsa e mostrou a arma rosa dela, toda desenhada, toda bonitinha. Tirizada. Porque é assim, os Estados Unidos, você pode ter arma. Cada estado tem a sua lei, né? É como se fosse países diferentes, ele pode mudar a lei. Só que, num geral, todos podem ter arma. Só que você precisa ter licença pra poder ter arma. Então, assim, se eu quiser, hoje eu não tenho a licença. Eu não tenho, eu posso ter arma dentro da minha casa e dentro do carro. Eu não posso sair com a arma na minha bolsa. Se eu tenho licença, eu posso sair com a arma na minha bolsa desde que ninguém veja. Agora, se eu vou pro Texas, eu posso pegar minha arma e pôr em cima da mesa e que tá tudo ok. Ah, porque os Estados têm leis distintas, né? Tem leis de... É forte, posse, uma coisa assim, né? A coisa da maconha tá como lá em Orlando? Tá bom, né? Orlando não é legalizado. Você precisa ter uma carteirinha. Porque lá, assim, tem fazendas de maconha, tem lojas de maconha, mas você tem que ter a carteirinha pra poder consumir. Então, é legalizado. É, desde que você tenha carteirinha. Sim, mas acho que todos os Estados... Não, se você for na Califórnia, tá ok. E você fumar assim, sem precisar mostrar que você... Ah, entendi. Porque a carteirinha, o que que é? Ela mostra que você precisa daquilo. É medicinal. É medicinal. Então, você vai passar pelo médico e o médico vai te receitar e aí você pode. Na Califórnia já não. Você pode usar. Entendi, entendi. Bebida alcoólica. Na Flórida, se você sair com uma garrafa de cerveja sem a tampa, você é preso. Porque você tá bebendo na rua. Preso? Preso. Preso porque isso é contra a lei beber na rua. E é assim que roda um brasileiro todo ano. Assim que roda. Puta, eu ia rodar a certeza que eu ia esquecer. Você pode fazer com beck. É, verdade. Mas eu posso dizer, eu sou doente. Não? Não. Você já viu assim, em filme, que as pessoas estão bebendo alguma coisa dentro de um saco de pão? É isso, pra não mostrar que tá bebendo bebida alcoólica. Ah, mas nenhum policial cai nessa do saco de pão, né? Eu nunca achei que cai. É, não cai, né? Se vê, pega. Mas acho que é assim, pra... Vamos minimizar o máximo de risco. Sim. Mas tem lugar que você pode beber na rua e que não dá nada, né? Estados. Então, é tão importante você... É diferente do Brasil de chegar aqui, é a cultura brasileira. Quando você decide morar nos Estados Unidos, eu tenho um curso online que eu falo sempre isso. A primeira coisa é, vê o estado que você vai morar e entenda a lei daquele estado. Porque se eu não soubesse, eu ia no Texas entrar num bar e o cara ia colocar arma na minha mesa, eu ia chamar a polícia. Meu, tem um cara armado aqui, né? E não, é super normal. Você tem histórias curiosas de brasileiros que se fuderam muito com essa coisa da lei, assim, histórias engraçadas, assim? Ah, tem uma minha que eu quase me ferrei por causa de um policial. Eu tinha acabado de chegar. Acabado de chegar, não, eu tava há alguns meses lá. E aí eu fui parada pelo policial porque eu peguei no celular enquanto tava o farol vermelho. E ele falou que eu tava mexendo no celular. Hoje já passou, então eu tava mexendo um pouco assim, mas tava vermelho, né? E eu fui parada. E eu achando que eu tava deitando no meu inglês, né? I drink water, you drink juice, né? Aquele inglês que a gente aprende aqui. E eu achei mesmo que eu tava super falando com ele e o cara falando comigo e tal. E eu, né? Tá tudo bem. E o meu filho do lado, quatro anos, começou a chorar. Eu falei, filho, fica tranquila, mamãe tá dando um jeito, aqui tá tudo bem. Ele, tá bom, mamãe, mas por que que ele tá falando que ele tá te levando presa? Aí eu, o quê? Ele falou isso? Você falou de novo, né? Ele entendeu e você não. Ele super entendeu. E tem muito disso com o brasileiro que acaba de chegar, que a gente acha que a gente fala inglês porque a gente estudou inglês aqui. É, só que chegar lá não é o professor do CCA que tá lá. Não é. É, não é um cara que tá, tipo, vou falar devagar pra você entender, né? É, é isso. Aí também eu conheço gente que teve problema por sair bebendo na rua achando que tava tudo bem e não tava. O meu irmão foi passar férias em casa e aí ele saiu com uma latinha de cerveja sem camisa na rua. É muito carioca, seu irmão. Isso aí é brazuca pra cariça. Era o quê? Era uma brama? É, ele tá com a brama. Uma braminha aqui, ó. Vai framengo! É, isso aí que os vizinhos agora não vejam e saibam o que é do meu irmão. Porque aí teve uma reunião lá no bairro pra saber quem era o delinquente sem camisa mostrando pras crianças o quanto a cerveja tava querendo. Tem uma diferença entre ovo, bacana a vizinhança, pra é, é, criançado. Vocês querem um pouquinho na cena? Vocês querem dessa gelada? Hein? Boa. Quer ver uma playboyzinha? Que isso? Caralho, que bobo. E teve uma, tem várias coisas, teve um brasileiro que foi preso em Orlando porque ele chegou na loja e ele pegou no braço da vendedora pra, ele tava com a esposa, com o filho. Ah, e a gente é disto. Pegou no braço assim, tipo, ah, vem cá, eu preciso disso. Ela saiu gritando que ele tava, é, como é que fala quando... Abusando. Assediando ela. E aí ele foi preso, teve que ir pra cadeia, até assim, entenderem. Assim, assédio lá é muito sério, é muito assim, é, eu vou até contar uma história assim, que, é assim, é muito sério, ele foi preso e aí deu vários, até a comunidade brasileira se reuniu pra ver o que que podia fazer, achou um advogado, porque de fato ele não tava fazendo nada, a mulher dele falou assim, eu que mandei ele chamar porque a gente não tava entendendo o valor do negócio e ele foi preso. Então tem muito disso e assédio lá é muito sério. Tem um site do governo que ele mostra, eu acho super interessante isso, quem é o seu vizinho, se ele já cometeu algum crime, chama sexual offender, se você ir no Google, porque cada estado é um site diferente, então você coloca lá o sexual offender da sua região, ele vai te dar o site e aí você coloca lá o zip code, que é tipo o CEP daqui, ele vai pegar o seu zip code e vai mostrar todo mundo que já foi preso por isso. E assim, são vários graus. Eu entrei aqui, ó. Entrou? Entrei. É esse aqui? Isso. Peraí, vem, vê se o marido dela já descobriu, já descobriu agora essa porra. Daqui eu não enxergo muito bem, mas enfim, aí você procura pelo nome aqui, é isso? É, tem vários, deixa eu ver, é que tem vários, você pode procurar pelo nome aqui, você já tem que ser cadastrado, mas tem o que é aberto mesmo, que aí você só coloca o endereço do lugar, não é esse. Ah. Search. É, põe no search ali pra gente ver se aparece ali. Aqui? Isso. Maravilhoso isso, pelo amor de Deus. Cara, isso é bom demais, né? Porra, é o Google do assédio. É, o Google da ficha corrida do cara, né? Só que lá, assédio não é só quem fez o ato. Por exemplo, você namora uma menor de idade sem consentimento dos pais, ele pode colocar o seu nome dentro do site. E o menor de idade é 21, né? É. É, vocês... É, não é... Então o Marcelo Camelo estaria lá. Você que tá falando, Marcelo. Não, o Marcelo Camelo namorava a Manu Gava... Manu Gavaça. A Manu Magalhães mais nova, ele estaria no site desse. É, desculpa, pra sexual offender é abaixo de 17. Ah, tá. É isso, então se você namora alguém assim, sem o consentimento da família, ela pode colocar o seu nome lá. Então tem vários graus. Ah, sem consentimento. Aí tem o mais, assim, perigoso, que é o Shark, que é a bolinha vermelha, que é o cara que cometeu realmente o... ou ele é pedófilo, ou ele chegou a ter o... Cara, ele tem, tipo, um negócio assim, todo mundo sabe que ele... Todo mundo sabe. Você não vê nos filmes que as pessoas picham, os muros, assassinos, o seu estupador, porque ele tem tudo do cara. O nome, o social do cara, endereço, todo o processo que ele fez, aí eu... Isso sim é um cancelamento. Isso é. Isso é um cancelamento legal. É. Porra. Do tipo assim, irmão, se tu fizer o resto da tua vida... Subir no Brasil, irmão. Puta que pariu. Tu acha ruim? Cara, eu acho que o brasileiro, ele é a pichar de qualquer coisa. Fascista. Porque o cara, sei lá, sabe, falou uma merda no Twitter. É. E talvez a nossa... Comunista, da mesma forma. Sabe? Aqui não dá pra brincar disso. Não dá. Aqui é muito sério, né? Então, aí... Esqueci de perguntar. Desculpa, vai, continua, continua. Quando eu descobri que existe esse site, eu, como avô brasileira, falei, vou ver quem são meus vizinhos. Só que lá, é assim, se você tem vários nomes de ruas iguais, só que se tiver o S na frente, você vai a três horas de distância. O N vai a mais duas horas de distância. Eu coloquei errado, eu não sei se eu coloquei o S, só que o meu é da N. É South e North. E North, é. É Sul e Norte. Coloquei North e coloquei o meu endereço errado. E cliquei lá. E aí apareceu cinco casas na frente, um shark, que é o cara que cometeu o crime. E assim, americano, branco, do olho claro e cabelo loiro. Dá pra ver a foto dele? A foto, você vê tudo. É a vida da pessoa. E aí, eu, passeando com o meu filho, aparece o meu vizinho, loiro, do olho claro, que pra mim era o shark. Eu fiquei um ano achando que ele era um sexual offender e eu morria de medo dele. Ele é super simpático, ia cumprimentar. É assim que o pedófilo faz. O pedófilo, no mínimo, ele tem que ser simpático. No mínimo, ele tem que ser legal e ter bons pirulitos. Que coisa horrorosa. Desculpa, mas é assim que age. Mas que bom que não era ele. Ele era só simpático. Só simpático. Ele era simpático. E sabe isso depois de um ano que ele não era, meu? Eu tinha mal medo, né? E assim, mas é, tipo, você consegue saber quem são eles. Quer dizer, até você, que é uma pessoa que hoje é uma especialista nesse assunto, você já passou por perrengue. Então, eu vou passar pra galera aqui, ó. Na descrição do vídeo tem todas as redes sociais da Duda. A Duda que faz cursos também. A Duda Orlando. Ela faz cursos aí pra quem tá indo pros Estados Unidos, quem tá querendo aprender. Isso daqui foi basicamente uma... Um esquenta, né? Do que o que ela faz de verdade. Isso daqui é um resumo. Queria muito agradecer a Duda. Queria agradecer ao Marcão também. Obrigado, hein? Primeira vez que você fez boas perguntas. Caraca, velho. Eu agradeço ao pessoal das câmeras aí, que mesmo paradas, é legal ter vocês aí atrás. Pra qualquer... Vai que ela desliga, né? Vai que ela desliga sozinha. Então é fundamental ter você, GG. Obrigado aí. Obrigado, Betinho. Eu não sei seu nome, mas obrigado. Qual é seu nome? Ramon. Richard. Richard? Ah, Ramon era tão brincal. Eu não sabe o cara que você contrata. É que eu sei, eu queria que tu errasse, rapaz. Like, hein? Deixem o like, pelo amor de Deus. Só porque se não deixar o like, ele não fura a bolha. Aprendi isso com o curso que eu fiz no YouTube. É, e mande pro seu amigo que é pros Estados Unidos pra ver que não é esse... Ah, é, manda. Manda pro seu amigo que quer... Pô, ela vai ser fácil. Pô, vai ser legalizão. Vou jogar poker. Não é bagunça lá, não. Não é, não é. Pode ser um sexual offender. Cuidado, chai. É, pesquisa. O Brasil mudou. É. Certo? Valeu, galera. Tchau, tchau. O que você quer fazer da vida, Rafaela? Eu quero ser atriz. Ah, bacana. Já fuma maconha? Ainda não, ainda não. Sabe que tem que... Já tá pegando mulher? Como é que tá a história? Ainda não também. Tá. Ainda não. É muito bom. Ainda não. Tentei uma mina, mas não rolou. Tá, mas vamos lá. Vamos tentar. Em algum momento a gente vai chegar... Você sabe que agora você tá gostando de estar aqui. Daqui a 10 anos você vai ter vergonha de tudo isso que você tá fazendo. E vai falar, ele me assediou. Você sabe que você vai fazer isso, né? É legal que ela falou, sei. É bem isso que eu vou fazer mesmo. Chegando em casa já. É, já. Beleza. Você namora? Namoro. Cadê o cara? É. É uma menina ou um cara? É um cara, é um cara. Tá. Mas cadê ele? Tá em casa. No dia dos namorados? É... Bacana. Você quer que eu termine já, galera? Você é boa de comprometimento, né? Legal. Quanto tempo vocês já estão namorando? Um ano e seis meses. Bacana. E droga? O que você tá usando? Qual que tá bombando da tua turma, assim? MD, você já usou? Não, ainda não. Ainda não. Maconha? Também não. Pó? Não. Bacana. Nunca. Nunca. O que seus pais falam sobre droga pra você? Ah, ruim. Não acordei, não. Não acordei, não. Filha, ruim. Ah, é melhor não, hein? Porra. Rafael e Ilha falaram, é bom, ele usou. Foi assim. Tá. Tá.